Bom dia, tudo bem? Bom dia. O nome completo da senhora, qual que é? É Valéria do Lucil Gaspar do Musque. Valéria, em relação a Romildo Vidal Leite, a senhora conhece? Sabe quem é? Sei. A senhora vai ser ouvida aqui como testemunha e por isso presto o compromisso legal de dizer a verdade, ok? Sob pena responder por um crime de falso testemunha. Eu observei aqui dos autos, Valéria, que a senhora era esposa ou convivente da vítima, é isso? Sim. Tá ótimo, é feito essa ressalva. Em relação a presença do Romildo aqui em plenário, o Arthur já me adiantou que a senhora disse que não tem problema algum, né? Não. Prestar depoimento na presença dele? Não. Tá ótimo, quem conversa com a senhora agora, o Arthur Roberto, promotor de justiça, tem a palavra. Obrigado, excelência, cumprimento do Ana Valéria. Dona Valéria, primeiro vamos contextualizar a questão familiar. A senhora era esposa ou companheira da vítima, é isso? Isso. Vocês têm filhos em comum? Temos um filho. Um filho de quantos anos hoje? Hoje ele está com 13 anos. Na época da morte da vítima ele estava com quantos anos? Tinha 7 anos de idade. Quem era responsável na época pelo sustento da família de vocês? Meu, o falecido, meu marido. O falecido. Ele que você ajudava? Ele que você ajudava. E a gente trabalhava junto. Você ajudava ele? Sim. Qual que era a função que você exerceu? Qual era o trabalho que você exerceu? A gente carregava madeira, né? Conta pra nós mais ou menos como é que era o trabalho, o que que se fazia, vamos lá. Ele dirigia caminhão, a gente passava nas ruas coletando a madeira. Certo. Aí a gente levava no destino que era esse tal do picador daí, né? Isso era frequentemente. De segunda a sexta, às vezes no sábado daí também. Às vezes o Gabriel ia junto com a gente quando a gente não tinha com quem deixar ele. Mas raramente ele ficava com a avó dele ali. O Gabriel tá aqui presente ou não? Tá. Ele tá lá na salinha lá. Lá na salinha. Aham. E aí, a partir do momento, e aí depois eu vou entrar na questão do jeans, aí a partir do acontecimento, da morte, como ficou vocês, o que que vocês fizeram, tiveram que se mudar? Ah, ficamos sem chão, né? Porque daí como o pai dele, a gente fazia pouco tempo que tinha começado, né? Que daí compraram um caminhão, aí a gente, ele não pagava INSS, né? Então, tipo assim, foi um choque muito grande. Afetou todos os lados. Tanto mais eu, quanto ele, que daí a gente não conseguiu, né? Por causa do Gabriel, que era pequenininho. Então, foi muito difícil. Principalmente criar ele sem pai. Que o pai dele poderia estar aqui hoje. O que ele fez não tem nem o que falar, né? Certo. Falando disso que não tem nem o que falar, vamos lá. O seu ex-companheiro e a vítima, que no caso a vítima, era uma pessoa agressiva, uma pessoa perigosa, uma pessoa que ameaçava as pessoas, andava armado. Nunca teve arma. Teve algum tipo de ocorrência policial? Foi preso alguma vez? Nunca. Teve alguma passagem policial? Nunca. Sempre foi um pai amoroso, presente. Nunca deixou faltar nada pra nós. Sempre correndo atrás do dia a dia dele. Certo. A defesa, através da própria narrativa criada pelo acusado, diz que seu marido era uma pessoa que perseguia a família, interrogada a família dele, ameaçava direto. Alguma vez a senhora presenciou seu marido... Nunca presenciei isso. Ou perseguia, ou acusado, ou alguém da família dele, de alguma forma. Nunca. Nem tanto a gente não conhece nem a família dele. A gente só conhece ele. Mentira. Aí a defesa indicou três pessoas, que gravou o depoimento unilateralmente por eles, que são aqueles dois senhores que estão ali. Se quiser levantar, senhores, novamente, por favor. Por favor. Por favor, isso. Esses duas pessoas. A senhora conhece algum... Certo. E tem mais uma pessoa que é no evento 550.16. Se puder, com a hora que eu voltar, eu peço. Não, eu posso... Vamos perder tempo? Um deles, pelo que o doutor falou, é compadre do réu. Você conhece ele? Não. Nunca vi na minha vida. E você sempre estava trabalhando com o seu marido junto? Sempre. Todos os dias juntos. Alguma vez você viu eles presenciar alguma ameaça do seu marido contra alguém? Não. Sempre pelo contrário. Quando a gente passava, assim, é ele que encarava mais o meu marido. Sempre com um olhar de deboche provocador, como sempre. Oi, Thiago. Bom dia, tudo bem? Oi, Thiago. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo. Também não conheço esse bem, não. Posso tomar um completo, por favor? Não. Carmo Marais da Silva. Certo. Depois nós vamos entrar novamente na questão do coisa assim. A defesa agora aqui no processo veio com uma versão de que ouviu, vou usar as palavras dele. Doutor, se eu tiver lação, o senhor pode me corrigir e fica à vontade. E ouviu buchichos no bairro por pessoas que não querem depor. Eu não estou dizendo que isso é verdade, estou dizendo que isso é uma narrativa que eles estão falando, que a senhora teria sido, entre aspas, culpada pelo ocorrido, porque estaria provocando seu marido a partilhação. Mas é engraçado que esse áudio só apareceu agora, né? A gente não sabe ainda quem mandou, né? Mas a gente vai atrás para saber quem também foi que mandou esses áudios, porque no entanto, nunca fui vagabunda, nunca tive briga com ninguém. Questão de ordem, questão de ordem, questão de ordem, áudio, que áudio? Não, 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 ouvi atentamente, excelente. A testemunha acaba de dizer, nós vamos atrás para saber de quem é esse áudio. Quem falou de áudio? Se ninguém perguntou para ela de áudio agora... Mas ela não está falando no processo até outra, doutora. Ah, então foi mostrado para a testemunha os áudios. Ela é testemunha, ela não é parte. E o que tem? O que tem é... O que tem é... Nós estamos num processo sigiloso, e nós temos assistência e acusação, nós temos uma testemunha que deveria estar incomunicável, uma testemunha que não poderia estar tendo informações privilegiadas do processo, e ela acaba de fazer referência a áudios juntados pela defesa num processo sigiloso, que ela não é parte. Eu quero deixar consignar isso, ou seja, ela foi instruída. Não, ela foi... Ela foi instruída que... E ela não poderia. E ela não poderia. Foi o senhor que se identificou? Não, claro que não, doutor. Então como o senhor afirma que ela foi se identificada? Porque ficou claro e evidente. Então eu só quero deixar consignado, que ela fez referência a um áudio que ninguém ainda falou para ela, e ninguém mostrou para ela nesse ato de julgamento, que fica consignado. Doutor, ela está se fazendo... Os senhores, através do que o julgaram, fizeram imaginação que ela seria culpada... Doutor promotor de justiça. Nós estamos falando de um processo sigiloso em que ela não é parte. Sigilo? Que sigilo tem aí no processo? Qual o sigilo? Esse processo é sigiloso. Ah, por que é sigiloso? É. Tem sigilo decretado? Se eu não estou enganado, tem sigilo decretado. E se eu não estou enganado, a assistência e acusação não a represento. Ela não é parte no processo. Ela, como testemunha, fez menção a áudios não analisados hoje. Então, o senhor fala... Doutor, eu não estou aqui para discutir e debater com o senhor. Eu fiz uma questão de ordem, pedi para que seja consignado. Nos debates, a gente volta a conversar sobre o tema, que fique claro. Só um ponto. O processo é público, doutor Jato. Ainda assim, nós temos aqui uma testemunha que não é par. É, mas é que isso também se torne relevante, doutor, porque o processo é público, é possível que seja consultado na internet, né? E uma vez feita, excelência, desculpa, desculpa, não quero cortar. Uma vez feita referência por ela, abre precedente a defesa a fazer referência aos áudios? O senhor fez referência do mochicho de que seria culpado. Eu fiz uma pergunta para o juiz. Excelência, posso fazer referência aos áudios, já que citado pela testemunha? A questão se resolve de maneira muito mais tranquila. O processo é público, qualquer pessoa pode consultar na internet, inclusive por meio ou não de advogado, e ter acesso a esse conteúdo. Eu poderia pedir certidão no cartório, não há problema nenhum com relação a isso. É claro que não se, vamos dizer assim, não é conveniente que se estruturam testemunhas. Mas se ela tomou conhecimento aqui do áudio, ela pode pegar e relatar a respeito do que ela tomou conhecimento, sem problema algum. Não tem, na verdade, é o depoimento dela, e não do promotor de justiça, da assistência, e tampouco da defesa. Em silêncio, eu queria deixar consignado. Obrigado. Deixa eu tentar refazer a pergunta, aliás, reiterar ela. A respeito desse buchicho que a defesa falou nesse momento, e que a senhora já refereu, que tomou conhecimento da existência de um áudio, em que a pessoa insinuaria que você seria a grande responsável por tudo e por sei lá o quê. Sim. O que você tem pra falar, pra contar pros jurados, pra eventualmente confirmar ou desmentir essa narrativa que foi falada em relação a isso? Primeiro, nunca conheço, não conheço essa voz, né, porque a pessoa não se identifica, então, tipo assim, são testemunhas que apareceram somente agora, né, áudios me xingando, tipo assim, ai, uma vagabunda que mora em vila, sempre foi de vila, foi criada por meus avós, nunca briguei com ninguém, nunca tive confusão com ninguém, nunca gostei de briga, não tenho problema nenhum com isso. Mas se apareceu isso daí agora, a gente tem que falar, né, se já apareceu, eu acho que seja limpo. A pergunta é, tem alguma lógica essa argumentação? Nunca teve lógica. Ou é uma maneira narrativa de alguém querendo prejudicar? É alguém querendo prejudicar. Não, não existe isso. Negativo, doutor. Excelência. Não. Doutor, eu estou perguntando, eu estou perguntando se tem alguma veracidade nessa informação, porque se ela falaria isso, ela vai dizer se fala ou não. Se a palavra lógica não cai bem para a defesa, eu vou perguntar, tem alguma veracidade nessas argumentações relacionadas com isso, senhora? Não, não tem. Não tem. Então, explica para a defesa, já que ela não está aceitando do jeito que eu estou perguntando, se essas buchichas, essa narrativa, tem algum grau de veracidade ou tem algum comportamento seu em relação à vítima que possa ter dado motivo, ter justificado o que aconteceu com o seu ex-marido. Existe alguma coisa? Nunca teve. Não existe nada disso. Nada. Meu nome, minha boca, nunca foi, nunca, ninguém tem nada para falar mal de mim. Em relação ao seu marido, ele era uma pessoa que era mal vista, bem vista, entre os amigos, entre as pessoas? Sempre foi bem vista. Vários amigos, sempre bem vista. Costumava andar armado? Nunca teve arma na vida. Nunca teve. Nunca. Certo. Aí tem uma narrativa aqui também, dona Valéria, que ele teria um dia, inclusive, abordado o carro do acusado, batido no capô do carro. A senhora ficou sabendo? Olha, a gente sempre andou junto e eu nunca presenciei isso. Porque onde ele estava, eu estava junto. Era muito raro a gente não sair junto. A gente trabalhava junto. Era muito difícil. Certo. A informação das outras testemunhas aqui é que anteriormente, ao começar a romper a relação, o seu marido, o seu ex-companheiro e o acusado eram amigos. Chegaram a frequentar a casa junto. Sim, eram amigos. E aí, quanto agora, relata para nós, como começou a, quando se rompeu essa amizade, por quê, qual o motivo? Eles eram amigos, por causa do tio dele, que ele, o Romildo tinha mais amizade com o tio dele, de começar a se representar. Que é o Lourival. Isso, começaram a ser amigo também. Tudo por causa de corrida de cavalo. Gostavam desse negócio de corrida. Certo. Mas o que essa corrida de cavalo gerou para criar, para romper essa... Criou uma confusão, porque o Romildo não aceitava que o cavalo, que era do meu marido na época, ganhou uma corrida. Aí, isso daí foi o critério dele ficar debochando todo dia, provocando todo dia. E foi a motivação dele pegar e tirar a vida dele. Por quê? Então, ele foi mais por causa disso daí. Quando a senhora fala em debochar, o que quer dizer? Porque aonde a gente passava, se a gente encontrasse o Romildo, ele encarava ele. Encarava aquele olhar provocador dele. Aquele jeito dele. Ele sempre provocou. Aonde a gente estivesse, ele passava assim, com a sua vida, sempre virava a cara provocando. Por? Por causa dessa corrida de cavalo. Depois desse dia, onde um se encontrava, ele provocava. Certo. Agora, vindo ao contexto ali do local de trabalho ali, onde você leva a madeira para fazer maravalha, é isso? Para despedaçar, né? Isso. É uma empresa grande, pequena? Média. Não é tão grande, né? Vamos dizer assim. Com que frequência vocês iam ali? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E usavam o caminhão próprio, o caminhão alugado, o caminhão emprestado? Era do padrinho dele, na verdade, né? Quem é o padrinho? O padrinho dele? O vizinho da frente, vamos assim, né? E ele trabalhava para ele. Como é o nome do... Sabe quem é essa pessoa? É... Zartino. Zartino. Zartinho. Exaltinho. Seria o... Ele só era dono do caminhão, na verdade, né? Que é... Meu marido só trabalhava para ele e ele recebia daí. Certo. Ele só era dono, só do caminhão, só. Certo. Aí o Zartino, ele foi ouvido aqui em juízo, aí ele foi perguntado a respeito disso e ele falou que o seu marido pegava às vezes o caminhão, que não era sempre... É... É mais quando tinha, assim... A gente sabia que tinha mais madeira, às vezes, né? Não era sempre que ele pegava, assim. Então, assim, é todo dia aquilo lá ou só quando tinha madeira? Quando é que vocês iam lá fazer a... Só quando tinha madeira, mas assim... Tipo, com o tempo de sol a gente saía. Agora, quando tivesse chovendo a gente não ia, porque daí não... Na chuva não tinha como, né? Então era... Certo. Agora, vamos lá. Naquele dia, especificamente, no dia da morte, o que aconteceu? Conta o antes, durante e depois. Vamos lá. Então, naquele dia a gente pegou, fez uma viagem e a gente estava indo descarregar no picador. Tinha uma fila muito grande. Se eu não me engano, estou enganada, acho que a gente era o terceiro... Não lembro bem, era acho que o terceiro da fila, não me lembro. Aí tinha mais uma fila grande atrás de caminhão. Certo. E daí foi chegando os conhecidos, né? Eu, geralmente, eu sempre ficava dentro da cabine, eu nunca saía. Certo. Porque já era mais homens, né? Então, daí eu não descia do caminhão, ficava mais na cabine do caminhão. E daí o Val pegou... O Val é o meu marido. O Val pegou e desceu do caminhão. Falou assim, ah, eu vou ali conversar com os piados. Falei assim, ah, então tá bom, né? E eu fiquei no caminhão mexendo no celular. Como sempre fazia normalmente, quando tinha fila, né? E aí, eu peguei e abri a porta, porque estava muito calor naquele dia. Aí, de repente, eu peguei e escutei uma freada de caminhão. Porque o caminhão do Romildo tinha que eles frear. Então, dependendo do jeito que ele freasse bruscamente, fazia aquele barulhão, sabe? Aí tá, eu olhei assim, falei assim, eu olhei o caminhão do Romildo. Mas eu continuei no caminhão, porque eu vi, eu olhei pelo outro visor, ele estava ali conversando, né? Mas foi prazo, assim, de segundos, foi muito rápido. Eu escutei o barulho do disparo. Aí, quando eu vi, assim, o Val já veio, assim, pra mim, erguendo a camiseta. Ele falou assim, ele me atirou, ele me atirou. E quando eu vi, o Romildo já saiu com aquele caminhão disparado. Depois disso, ele só caiu no meu, morreu no meu braço, ele. Sem explicar, ele me atirou, me atirou. Só isso? Quantos tiros ele levou? Eu acho que foi um só, não me lembro bem. Só que não saiu nada de sangue, daí eu tava olhando porque eu não tava enxergando. Era um buraquinho muito pequeno. Foram dois tiros, então, na verdade. Foi muito, é, muito pequenininho. Então, tipo assim, eu não tava acreditando naquilo. Eu ergui pra olhar, pra enxergar, mas, tipo, não saiu sangue, não saiu nada, sabe? E seu marido, seu ex-marido, no caso, a vítima, quando ela desceu, ele desceu com alguma arma? Tinha alguma arma no caminho? Não, meu marido nunca teve arma na vida, gente. Nunca, nunca teve. Nunca teve na vida. Nunca teve uma arma. Esse negócio de arma eles estão inventando. Nunca teve. Nunca, 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 nunca. No local lá, a senhora chegou a ver se foi encontrada alguma arma, alguma coisa? Ou quem atirou levou a arma embora? Não, não tinha arma nenhuma. Eu acho que a hora que ele atirou, levou embora, porque ele saiu correndo, né? Saiu com aquele caminhão disparado que ninguém, quase ninguém viu? Se tivesse um na frente, ele tinha atropelado também. E quem que a senhora lembra que tava por lá, que pode ter presenciado? Quem que a senhora lembra? Esse Gladson, a senhora lembra que você tava lá? Tava, aham. O Jackson também? Eu lembro só do Gladson. Só que eu nunca mais eu vi ele, eu não tenho contato com ele mais, sabe? Certo. E depois disso aí, o que aconteceu? Aí a senhora ficou lá com o seu marido lá, esperando socorro e aí? É, eu fiquei esperando vir o socorro, mas aí quando veio ele já tava morto no meu colo, né? Aí depois disso demorou vir o ML, aí eu fui pra delegacia daí, dar depoimento na delegacia daí. E naqueles dias, naquele dia especificamente, ou naqueles dias, aconteceu alguma coisa específica ali, assim, que tivesse incendiado os ânimos, alguma coisa? Por que que o Romildo naquele dia resolveu atirar? Olha, boa pergunta, deveria estar com, não sei. Tá com sangue no olho, não sei. Porque não é nada justificante o que ele fez tirar a vida dele. E como é o Romildo no bairro lá? Ele morava no bairro lá, o Romildo, na época? Morava, mas fazia pouco tempo que ele tava ali, né? Não fazia muito tempo. Inclusive, acho que o seu ex-sogro comentou que, inclusive, o seu ex-marido, inclusive, ajudou ele a fazer a mudança, esse tipo de coisa. Sim, ajudou. Fazer mudança, todo mundo ajudou. Não fazia muito tempo que ele tava ali, não. Então, e aí eles trazem também uma narrativa de que eles teriam se mudado tempos antes dali pra outro lugar, pro medo das ameaças. Mentira, mentira. Tava ali toda vez. Inclusive, confirmado pelo promotor que te antecedeu, doutor, promotor de justiça. Aonde, senhor? Todo dia. Uma informação confirmada pelo promotor que te antecedeu. Confie consignado. Confie consignado. Confie consignado em que sentido, doutor? De que o Romildo se mudou antes dos fatos de São José dos Pinhais. Mentira. Não, só quis deixar consignado que o promotor que te antecedeu, confirmou essa informação nos autos. Mas confirmou de que forma, senhor Luiz? Falando isso nos autos? Como é que ele sabe? Ele foi lá ver? O seu colega confirmou. Só quis dizer que... Não, tô dizendo o seguinte. O Ministério Público do Estado do Paraná já confirmou essa informação no processo. Só quis dizer isso. Tá bom. Mas enfim, é mentira. Sempre permaneceu ali. Ele só se mudou dali depois que ele matou o meu marido. E daí, na verdade, ele sumiu, né? Desapareceu. Ninguém soube mais dele. Nem notícia, nada. A companheira dele que morava junto ali se mudou. Que daí ninguém mais viu nada. Mas esse fato só aconteceu depois que ele matou o meu marido. Só isso. Antes disso, ele ficava ali, ele passava, ele provocava. Nada aconteceu disso daí que eles estão falando. Nada. Sua ideia é tudo mentira. Certo. E assim, só pra nós entender a questão espacial. Entre o seu caminhão e aonde estava mais ou menos o caminhão do acusado na fila, dá mais ou menos qual a distância? Você já tem ideia? Quantos caminhões, mais ou menos? Quantos caminhões, qual a distância? Eu acho que dava uns seis, seis, cinco caminhões de distância, eu não sei explicar muito. O acusado, no depoimento dele, falou em vinte caminhões pra trás. Não. Cabe isso tudo lá dentro do pátio, lá em vinte caminhões? Não, não cabe, não. Não. Pode ser que cabe pra fora lá, né? Do portão, né? Se a fila continuar, vai até a estrada lá, pra cima. Mas nesse dia, não. Então o caminhão do Romildo parou em cinco, mais ou menos? Mais uns cinco caminhões ali, se dito. Certo. E aonde a vítima, e assim, e aonde você estava quando a vítima chegou com você baleada? Tava no seu caminhão, ali do lado do seu caminhão? Ou ela caiu mais pra trás? Não, eu tava dentro do caminhão. Quando a porta tava aberta, quando eu escutei eu só virei. Aí quando eu vi, o Val tava vindo correr, tipo, vendo assim com a camiseta erguida. Ele tava se olhando, acho que nem ele, na verdade, ele tava se acreditando que ele levou um tiro, sabe? Aí ele falou assim, ai, eu levei um tiro. E daí eu olhei, mas só que eu não tinha enxergado nada, né? Daí de repente, assim, ai ele começou a se desmorecer, eu caí por causa que ele era pesado. E esse local, assim, que ele chegou até você, que falou isso, era no seu caminhão já, no seu caminhão? Perto, praticamente na porta do caminhão nosso. No seu caminhão. Então ele voltou correndo, ele voltou de lá onde tava até ali, mais ou menos até cair por causa do ferimento. É, demorou um pouquinho pra ele, ele começou a se desmorecer depois que ele falou tudo, olhou, né? Daí eu também olhei, peguei assim na mão. Mas assim, a gente não tava acreditando, né? O que tinha acontecido. E nesse contexto, entre ele sair do seu caminhão pra conversar com os piás que a senhora falou ali, a senhora ouviu alguma discussão, algum bate-boca, algum tom que saísse do comum? Não. Alguma briga? Não. Ok. Valéria, e nessa, nesse desentendimento que eles tiveram após a corrida do cavalo, você já falou que não existiam ameaças do Valdinei contra o Romildo. Existiam ameaças do Romildo contra o Valdinei? Não. É assim, onde um se enxergava, ele se provocava, sabe? Um ficava encarando. O Romildo passava, ele encarava. Tipo assim, essas provocações, vamos dizer assim, sabe? O Romildo já chegou a ameaçar, dizer que ia matar ele, falar pra outras pessoas que iria fazer algo pra ele? Olha, eu, a gente, a gente nunca soube disso daí, né? Só que assim, um leva e traz de um, leva e traz de outro, então assim, eu acredito que seja muita fofoca. Mas existiu alguma fofoca? De que o Romildo prometeu fazer algo pro Valdinei? De tirar a vida dele? Não. Até agora a gente não sabe o motivo por que ele tirou a vida dele, né? Então o Valdinei andava despreocupado. Ele jamais imaginou que isso poderia acontecer. Jamais, a gente não acreditava. Até tanto na hora que ele veio até mim, até ele não tava acreditando que ele levou um tiro do Romildo. Até ele não tava acreditando. Então essa única provocação que existiu entre os dois era essa troca de olhares. Sim, por causa de corrida de cavalo. Agora que nem esses daí que eles falam nesses vídeos assim. Ai, parava na frente da nossa casa, numa subida, ele se atirava na frente do caminhão ali pra provocar ali. Nunca aconteceu isso, gente. Nunca aconteceu. Nunca. Sendo que se quando ele passava na subida da nossa casa, se ele estivesse no caminhão e o Valdinei estivesse na frente da casa, ele passava com aquele olhar dele provocando. E isso aconteceu muitas vezes. A senhora Odília, a mãe do réu, você conhece? Mãe? A mãe do réu. A mãe do seu Romildo. Não conheço ela. Ela faz uma narrativa aqui dizendo o seguinte. Ah, desculpa. Odília é esposa do réu. Desculpa. Ah, desculpa. Confundi. Desculpa. Esposa do réu. A senhora conhece? Conheço. Sim. Ela faz uma narrativa aqui dizendo o seguinte. Que na época do crime, seu marido recebia ameaças da vítima, sendo que presenciou isso em duas oportunidades. Diz que a primeira vez estava passando do carro com o Romildo e a filha da declarante. Afirma que quando estava subindo uma rua, viu a vítima que fez menção que se jogaria na frente do carro. Sendo que Romildo, que dirigia, parou o carro. Mencionou que a vítima bateu no capô do carro e falava para Romildo sair do carro para resolver o problema. Diz que a vítima aparentava estar armada. Mentira. A senhora que falou estava sempre junto, trabalhando com ele. Alguma vez a senhora viu isso acontecer? Nunca vi isso. Nunca presenciei isso. Certo. No caso, só para entender então ali onde é que é a localização da casa de vocês ali, a casa deles. Como é que é? É uma ladeira? Como é que é? Uma curva? Não, é uma subida. Certo. Tipo assim, geralmente quem sai bem da estrada do ganchinho, a divisa entre São José dos Pinhais e Curitiba ali, o ganchinho sempre é a principal ali, é a subida, entendeu? Então a casa que era nossa sempre ficava no topo ali. Então é a passagem de todo mundo ali, entendeu? Uhum. A firma que conseguiu, diz que em uma segunda oportunidade a vítima foi no portão da casa da declarante e chamava para Romildo para brigar. Alguma vez o seu marido procurou o Romildo para brigar, chamando ele para a briga? Nunca presenciei isso. Nunca. E uma oportunidade, o Valdinei mostrou uma faca para Romildo. Isso aí também? Ele andava com arma, com faca? Ele tinha faca no caminhão? Nunca andou armado, gente. Nunca andou armado. Depois do crime, começou a receber ameaças, inclusive da mãe e da esposa da vítima. A senhora alguma vez procurou a dona Orgília para ameaçar ela? Não, gente. Nunca procurei essa mulher. Não. E contra o seu... E o acusado, em algum momento registrou alguma ocorrência contra o seu marido por alguma ameaça, alguma coisa? Não. Nunca? A senhora sabe me dizer, depois da morte, se o Romildo permaneceu lá, se ele fugiu, se a família saiu de lá, se ficou... Ele fugiu, né? Porque a gente nunca mais viu ele, né? A gente nunca mais. E aí, ficou lá morando? Ficou, acho que um tempo, né? Que a gente sabe, porque a gente não... E daí, acho que foi embora também, porque daí todo mundo falava que ela tinha vendido lá, sei lá, que eles tinham feito, mas o Romildo nunca... Depois que ele matou ele, nunca mais ouviu na vida. Agora, assim que a gente vê ele, assim, andando, assim, depois de tudo esses anos, né? Vê andando, não. Não, eu nunca tinha visto o que o povo fala, né? Que tá andando aí, mas... A senhora tem mais ou menos ideia de quanto tempo transcorreu entre quando o seu ex... Sim, é uma coisa aproximada, né? Obviamente, né? Até pelo tempo decorrido. Entre o tempo que o seu marido saiu da cabine do caminhão pra ir lá conversar com os amigos e aconteceram os disparos, mais ou menos? Tem ideia? Foi questão de horas, minutos, segundos? Não, foi... A gente chegado... Acho que foi um... Nem 10 minutos não foi. Foi bem... Não lembro, mas foi bem rápido. A senhora também deu um depoimento aqui na... Acho que foi em juízo, não lembro se na polícia, mas em juízo? Foi em juízo? Que o seu marido, inclusive, soltou as lonas, soltou as coisas do caminhão... Sim, é, que geralmente isso daí é uma rotina, né? Chegar, tirar, tirar corda, porque daí como o caminhão vascula, então daí você tem que desamarrar. Então isso daí ele faz normalmente. Geralmente é só ele que faz. Eu fico na cabine, eu não desci do caminhão. E aí, nesse cotidiano de vocês, trabalhando, quando você está esperando a vez para descarregar, o que você fica se fazendo ali? Fica se conversando? É, fica conversando. Se tem... Quando não tem ninguém na fila, ele ficava no caminhão, ele ficava encostado para fora esperando, né? Ali ele ficava, mas assim, quando tem alguém, ele vai para conversar. E as pessoas que estavam ali, quem viu acontecer? Alguém viu acontecer? Estava junto com a vítima, alguma coisa? Que viu acontecer o fato? Ah, viu. O Gleis, o Vils. Teve muita gente que viu, só que ninguém quer se envolver, né? Por quê? Por que não quer se envolver? Ninguém gosta de vir dar depoimento. Esse Gleis, a gente perdeu contato com ele. A gente não sabe onde ele está. Entenderam. Até a data do fato, quanto tempo transcorreu? Ah, foi pouco tempo. Pouco tempo? Meses ou ano, não? Não. Não sei se que esteja uns... Ah, foi muito pouco tempo. Foi pouco tempo. Então você acredita que o Romildo esteve ali no local somente para praticar o ato e nada mais que isso? Não digo que esteja no momento só para praticar o ato, porque ele também fazia essa rotina dele, né? Mas que ele estava armado e que eu acho que ele se encontrasse onde encontrasse ele ia matar, porque se ele estava armado e atirou nele ali, né? Porque qual o motivo que ele... Por que ele fez isso? A gente não acreditou na hora que a gente viu, né? Mas foi rápido entre ele chegar e acontecer o fato? Sim. Eu só percebi que ele chegou porque, que nem eu falei, o caminhão dele tem frear e faz aquele barulhão, entendeu? Então eu olhei e eu vi que era ele. Mas tipo assim, eu continuei dentro do caminhão. Porque por mim ele ia ficar na fila e ia descarregar o caminhão dele e pronto, só isso. Mas não foi isso que aconteceu. Aí a senhora falou que o acusado, depois do tiro, pegou o caminhão e saiu do local. Saiu. Sem descarregar o que tinha para descarregar? Sem descarregar nada. Se estivesse na frente, um ele tinha atropelado até um que estivesse na frente dele. Certo. E ele passou por vocês para sair do local ou ele deu a volta e saiu por trato? Não, ele deu a volta. Deu a volta? E saiu pelo portão da frente ainda. Quando ele entrou, ele saiu. A senhora, quando foi ouvida lá no juízo, a senhora relatando em relação ao que deu motivo a romper a relação de amizade entre eles, teria sido que... que Romildo teve uma briga com José Lorival, filho da vítima, por causa de corrida de cavalo. E posteriormente a isso, não poderia mais olhar para o outro. Quando a senhora fala em briga, a senhora fala em briga em... É tudo discussão, tipo assim, é coisa, vamos dizer assim, uma palavra assim, boba. De corrida de cavalo é verbal, é uma coisa assim, vamos dizer assim, uma criancice, vamos dizer a verdade, né? Porque não tem explicação, uma discussão dessa daí, ele é tirar a vida de uma pessoa. Galera, quando você escutou o tiro, a porta do caminhão estava aberta, você escutou o tiro, você olhou, veio o Valdinei na sua direção já ferido, e você atendeu ele ali, você obviamente viu que o tiro saiu do Romildo, viu que ele tinha chegado e tudo mais, que atingiu o Valdinei. Silêncio, é questão de ordem. A doutora, a advogada, acabou de fazer uma afirmação, a senhora certamente viu que foi o Romildo que atirou. Porque ela disse o doutor. Não, mas ela não disse isso hoje, desculpa. Doutor, tudo bem, doutor. Estou conseguindo, silêncio. A senhora viu ele atirando? Pode ir prosseguindo as perguntas, por favor. Obrigada, silêncio. Quando você chegou ali, você perguntou, nossa, mas o que aconteceu, como é que foi, como é que é, pras pessoas que estavam mais perto ali, você chegou a perguntar pro Gleison? Sim, mas só que assim, todo mundo ficou em choque, ninguém tava acreditando que ele tinha feito aquilo, entendeu? Daí até o Val falou assim, nossa, ele me atirou, ele veio um tiro, falei assim, não acredito que ele fez isso com você, daí todo mundo que tava ali ficou em choque, ninguém tava acreditando. Ninguém chegou e falou, eles estavam discutindo, o Valdinei indo pra cima dele, ninguém falou isso. Ninguém tava acreditando que o Romildo tinha feito isso. Foi completamente inesperado isso. Tem mais perguntas, silêncio. Tudo, Jep, com a defesa. Obrigado, silêncio. Valéria, boa tarde. Boa tarde. Bom dia. Boa tarde, não. Bom dia, ainda. Bom dia, Valéria. Boa tarde. Regra, a gente são a tarde, Fui. Bom dia, Valéria. Eu sou o Jeffrey Schicchini, advogado do Romil. Já nos conhecemos numa outra audiência que atrás, a senhora se informa. Conversamos numa outra oportunidade, já tive a oportunidade de fazer perguntas pra senhora uma outra vez. Valéria. A senhora acabou de responder a sua defesa, a assistência de acusação, que a senhora viu o tiro. Só que hoje ainda, todo mundo ouviu atentamente a senhora dizendo que não viu. A senhora apenas ouviu. Então, nesse mesmo depoimento... Mas não é o... A gente concluir. A senhora sentou hoje aí e nesse mesmo depoimento que a senhora deu hoje, nós já temos duas versões hoje. Primeiro, a senhora disse que estava distraída, ouviu dois tiros e seu marido veio. Agora, a senhora respondeu diferente pra advogada. A senhora disse, eu vi ele atirando. Explica pra nós. Sim, explico. Uma versão única, não duas. Primeiramente, eu não ouvi dois tiros, que nem você está falando, não ouvi. Não ouviu? Não ouvi. Não ouvi dois tiros, que nem o senhor está dizendo. Eu estou falando... Eu afirmo que foi o Romildo porque eu expliquei. Eu vi... Raramente ele chegar freando o caminhão bruscamente ali. Olhei pelo retrovisor, vi que era o Romildo. Fiquei no caminhão numa boa. E o Val estava conversando com os amigos dele. De repente, ele vem, ele ergueu a camiseta, ele falou, o Romildo me atirou. Ah, ele falou. Tá? O Romildo me atirou. Então, tá. Então, ele não falou... Então, vamos dizer assim, um modo de dizer que eu disse, mas a gente sabe que foi o Romildo que atirou. Está gravado. Tudo bem. Nem o Romildo nega isso. Sim. A questão é que nós só queremos entender o que a senhora viu ou a senhora ouviu. Entendi. Vamos retomar aqui. Valéria, vamos lá. Nós estamos hoje há sete anos com esse fato em curso, tá? E hoje é o seu quarto depoimento. Tá? Confirma pra mim. A senhora esteve no dia dos fatos perante um delegado de polícia? Conversou com esse delegado? Eu fui numa delegacia. Certo. Depois a senhora, junto com a senhora Maria, sua sogra à época, estiveram diante de uma promotora de justiça. Conversaram com essa promotora? Em gabinete? Na sala de uma promotora? Não. Eu dei... Eu fui só na delegacia dar meu depoimento no dia do fato. E outro dia que eu vim aqui. Então tem esse depoimento na frente de uma promotora, numa sala? Foi esses dois dias que eu dei meu depoimento só. Valéria, olha só. Vamos voltar um pouco. Vamos voltar um pouquinho. Nós temos que voltar à raia de cavalo. Quem contou pra senhora que houve uma briga na raia de cavalo? Ninguém contou. Eu tava junto ali no dia. A senhora tava na raia de cavalo? Sim, ali é público. É uma corrida de cavalo. Todo mundo... Ele estava com o seu marido naquele dia? Sim, estava com ele. Então que a senhora viu, o senhor José Lorival viu também? Viu o quê? José Lorival estava junto com a senhora e seu marido? Eu tava no... Pra trás, assim. Eles estavam vendo os cavalos correr, mas no dia eu estava junto. Tudo bem. O José Lorival também estava? Estava também. Estava também. O José Lorival disse pro mesmo delegado que a senhora conversou, que ele, José Lorival, teve uma discussão, uma briga com Romildo. A senhora viu o Lorival e o Romildo brigando? Discutindo, né? Tudo por causa de cavalo. Ótimo. E Lorival, que é tio do seu marido, né? Uhum. Tio. Lorival prossegue. E ele diz que o Val, seu marido à época, Valdinei, toma partido nessa briga, vai em defesa de José Lorival, então passa a ele discutir com o Romildo, a brigar com o Romildo. Foi isso que aconteceu? Tudo por causa de cavalo. Tudo por causa de corrida de cavalo. A minha pergunta é, o seu marido... Os dois e mais Romildo. Os três discutiram. Perfeito. Seu Romildo... O Val, Valdinei, sai em defesa de José Lorival? Não, a briga foi por causa que o cavalo do meu marido ganhou e o cavalo dele perdeu. Não. Aí já começa a discussão deles. O José Lorival falou que o Val comprou a discussão, a briga dele com o Romildo. A senhora viu o seu marido comprando a briga? Não, isso daí eu não vi. A senhora não viu isso? Não. O José Lorival tem motivo pra mentir quanto a isso? Não, não tem nenhum motivo pra mentir. E aquela briga? Quem que separa aquilo lá? Não tinha briga, era só uma discussão só. Foi só discussão. Você viu o dedo na cara? Não, foi só discussão de boca. Só a boca. Bateção de boca. Quanto tempo antes dos fatos essa bateção que você morreu? Ah, não lembro. Segue sem recordar? Não. Tá. A senhora sabe, a senhora afirmou que o cavalo do Romildo estava correndo também? A senhora se recorda disso ou acha que? Sim. Então esse é o primeiro fato. Isso, esse fato a senhora afirma ser a motivação do problema que se deu lá no picador no dia... Sim. 7 de abril de 2016? Sim. Esse é a motivação. A partir desse momento começou tudo. Perfeito. E lá no picador naquele dia? Explica pra nós. Por que o seu marido estava como o primeiro da fila? Não é o primeiro, o terceiro, o quarto da fila, o terceiro da fila. Delegacia de polícia, dia 7 de abril de 2016, movimento 9.7. Coloca lá o depoimento, por favor, excelente. Testemunha o que foi. Dá pra aproximar um pouquinho? Olha lá. Valéria do Rocio Gaspar, RG 124543460. É a senhora? Sim. E a declarante é esposa da pessoa de Valdinei José Soares da Rota. Vítima de homicídio na data de hoje por volta das 16 horas. Em frente à madeireira tal, tal, tal. Beleza. E a declarante esclarece que juntamente com seu marido recolhem madeira na rua e revendem para esta madeireira. E na data de hoje, enquanto esperavam sua vez e descarregaram o caminhão com a madeira que haviam recolhido, foram surpreendidos pela pessoa de Romildo, que tem uma rixa com seu esposo Valdinei, aproximadamente dois anos. O qual simplesmente aproximou-se do casal, chamou pelo nome de Val e desferiu dois tiros no peito dele. E a declarante estava ao lado de seu marido. E viu quando Romildo chamou Val. Ele virou-se naquela direção. E viu que Romildo estava com uma arma bem pequena prateada na mão. E somente efetuou dois disparos. Sem nenhuma discussão ou outras palavras. E em seguida saiu correndo em direção ao caminhão dele e fugiu. Esse é o seu primeiro depoimento no dia dos fatos. Hoje, na quarta versão para dar nesse processo, a senhora diz... Vai conversar com a Ana. Nesse depoimento, a senhora diz... A senhora diz... Sim, porque eles estavam conversando, estavam no meio ali, né? O Romildo chegou bruscamente com o caminhão. A pergunta é... Estou sabendo o que a senhora diz. Quando sai do caminhão... Eu vou explicar mais uma vez. No fato que aconteceu, estava dentro da cabine do caminhão. E o Romildo chegou e freou o caminhão bruscamente. Estava sentado. Val geralmente tira as cordas, faz as coisas... Foi conversar com os amigos dele. E ali eles estavam conversando. Eu só olhei e nada. De repente, ele veio e ergueu a camiseta e estava com os tiros... E ninguém estava acreditando que foi ele. Para o delegado... A senhora não disse... O marido foi... A senhora está dizendo isso. Vamos lá. Aí... A senhora... Dá um outro depoimento. Movimento 9.16. A promotora de justiça chama a senhora. Movimento 9.16. A senhora de justiça chama a senhora no dia 3 de setembro. E a senhora dá um novo depoimento. Acho que é o depoimento de baixo. Está mais. O depoimento... Olha lá. A senhora comparece de novo na... Para dar um depoimento. A senhora diz... Porque Valdinei José Soares da Rocha era seu esposo há quase dois anos. Valdinei teve um desentendimento com Romildo por causa de um cavalo que ganhou uma Covid. E desde a discussão por causa do cavalo, Romildo passou a encarar Valdinei e provocar. Porque Valdinei nunca relatou estar receoso com relação às provocações. Porque no dia do fato, chegou no picador de madeira da empresa que trabalhava com Valdinei. E ficamos na fila dentro do caminhão. Depois chegou outro caminhão. E Valdinei desceu do caminhão para desamarrar as foras e foi cumprimentar as pessoas que estavam na fila. E se ouvi Romildo chegar com o seu caminhão e freou com tudo. Desceu do caminhão e eu vi que ele tirou uma arma pequena por causa da caos. Então me disse que era um revólver ventilado. Que Valdinei estava de costas para Romildo? Quando ele virou, de imediato já recebeu. O delegado, a senhora não disse que o Valdinei foi conversar com os amigos. Para a promotora, a senhora diz que ele foi conversar com os amigos, mas ele estava de costas quando o Romildo chama o Val. Hoje a senhora dá uma nova versão. A senhora não disse que ele estava de costas. Ela não disse que o Romildo chamou ele. Tudo para nós. A senhora viu o Romildo chaná o seu marido? Eu já dei minha versão. A senhora, tanto na delegacia, como para a promotora, como na outra audiência aqui, e a senhora disse que Gleison viu tudo. Gleison viu tudo? Ele estava lá. O Gleison disse... O Gleison disse que seu marido era o primeiro da fila. Vocês eram o primeiro caminhão da fila. A senhora já disse isso também, que vocês eram o primeiro caminhão da fila. É, mas a gente estava na frente. A gente não conseguiu bem... Praticamente vai fazer quase oito anos recordar bem direito. Mas essa pergunta é muito importante, a senhora vai entender. Se vocês são o primeiro da fila, seu marido é o próximo a descarregar. Sendo o primeiro da fila, por que seu marido desce do caminhão e vai conversar com amigos que estão lá atrás? Porque tinha mais gente descarregando lá. Você tem uma fila, tem um caminhão lá no picador descarregando, tem dois caminhões... Eu só quero entender, porque se ele é o próximo, acredito que deveria ficar ali atento. Não, não precisa ficar atento ali. Não precisa ficar atento. Entendi, tem um rapaz que chama. Sim. O Gleison, o Gleison só veio a esse processo porque a senhora falou da existência dele. A senhora tem conhecimento disso? A senhora falou, o Gleison viu tudo. Aí então, a justiça procura o Gleison e encontra o rei. Sim. A senhora tem conhecimento disso. O Gleison conta que seu marido estava dentro do caminhão. E quando o Romido chega, é que seu marido desce do caminhão. Vai até o Gleison e fala para o Gleison, eu tenho que conversar com o cara de trás. E seu marido vai no caminhão do Romido. Eu pergunto para a senhora. Por qual motivo seu marido saiu do caminhão dele na data dos fatos e foi ao caminhão do Romido? Não sei também. Não sabia disso. Na data da briga nos cavalos, na raiva, seu marido sai em defesa do Lourival. Na data dos fatos, seu marido sai do caminhão e vai até o caminhão do Romido. Eu te pergunto, já havia um problema entre eles? Anterior a essa briga? Só havia do motivo da corrida do cavalo. A partir desse momento, sempre um começou onde passava ou provocava. A partir desse momento, sim. Na data dos fatos, o Gleison disse que seu marido foi até o caminhão do Romido. A senhora viu isso? Não. E por que a senhora não viu? Eu... Gente... Isso que ele está recolhendo falando que ele foi... Eu não estou sabendo disso. O caminhão do Gleison estava à frente do caminhão do Romido? Era o caminhão do Gleison e o caminhão do Romido? A posição dos caminhões? Não, não recordo. Por que a senhora, na delegacia e todas as outras vezes que a senhora veio aqui, a senhora disse... O Gleison viu tudo? Sim, eu digo que o Gleison viu porque o Gleison estava ali, eles estavam conversando entre eles. Perfeito. E por que que a senhora... Uma pergunta bem objetiva, excelência. Não é uma opinião dela. Por que que a senhora não viu que o seu marido foi até o caminhão do Romido? A senhora não tinha visão? Não, eu tinha visão. A senhora não estava olhando? É isso que a gente quer entender? Não, eu estava vendo pelo retrovisor. Ele não foi até lá, porque eu estava vendo ali. Ele foi até o caminhão do Gleison? Gente. Eles estavam conversando entre eles ali, ó. Ele foi até o caminhão do Gleison? Não! Um monte de caminhão, só estava uma bolinha assim, conversando, ó. Ele não confundiu a minha cabeça. Ai, Jesus amado. Eu vou continuar... Ele está confundindo. Não, não. Não, questão de... Pera lá. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor respeita a defesa. Senhora Valéria? Hmm? Senhora Valéria? Eu estou sendo objetivo. Eu estou sendo objetivo. Olá. A senhora disse... Doutor, por que o senhor está bravo? Se acalme, doutor. Valéria, depoimento 260.6, a senhora fala, minuto 1, 21, 1, 33, abro aspas. Já fazia tempo que estavam na fila e éramos o primeiro da fila. Fala que já fazia tempo que estavam na fila. Sim, porque é um processo demorado. Não, tudo bem, a minha pergunta não é essa. Por que é que, exatamente naquele momento, quando chegou a vez de vocês, ou seja, já estavam faz tempo na fila, o seu marido desce do caminhão e vai conversar com os amigos? Exatamente quando o Romildo chega, segundo o caso. Não, não foi exatamente. Estava calor, ele desceu, tira a corda. Foi tudo que eu já disse, gente, do céu. Quanto tempo você já estava na fila quando o Romildo chegou? Ah, meu Deus, eu não lembro disso daí. A senhora falou, já fazia tempo que estávamos na fila. Quanto tempo? Não lembra? Doutor Jeffrey, eu quero crer que da maneira como as coisas estão sendo colocadas, a gente está gerando aqui um certo tipo de confusão, o que não é adequado nem para as perguntas, aqui para o bom desenvolvimento das inquirições e tampouco para o jurado, o conselho de sentença. Não, excelência, eu tenho mais perguntas a serem feitas, nem objetivas. Eu vou concluir o raciocínio. Não, peço só a licença. O que o senhor vai fazer? O senhor vai caçar a palavra da defesa? É isso que está acontecendo? Eu posso, se eu consigo concluir o raciocínio, o senhor pode compreender o que eu vou dizer. Não, eu consegui nas perguntas. Eu tenho muitas perguntas a serem feitas. Nós estamos aqui num quarto depoimento da senhora Valéria. A única testemunha de defesa, eu só peço que o senhor assegure a plenitude de direção. Doutor Jeffrey, eu não gostaria de pegar e retomar o que eu já disse no início do julgamento, né? Mas eu peço que quando eu estiver falando, que eu não seja interrompido. Do contrário, eu não tenho como decidir daí. Eu tenho mais perguntas. Tá? Certo. Eu posso, então, concluir o que eu estava dizendo? Ou você vai interromper novamente, doutor? Pode conseguir. É, tá. Então, perfeito. Eu vou retomar o que eu dizia. Eu coloquei que da forma como as coisas estavam caminhando aqui, estão caminhando, a gente está criando um certo tipo de confusão. O que não é bom aqui para a inquirição, em consequência, o que não é bom também para que o conselho de sentença possa compreender o que está acontecendo. A testemunha aqui, a Valéria, como o senhor já bem disse, me parece, prestou aqui quatro narrativas, essa é a quarta, no caso, três, essa é a quarta, e o senhor apontou os pontos que o senhor entendeu que eram divergentes. A testemunha já respondeu por mais uma vez, então, porque não fique andando em círculos aqui, não chegue literalmente a lugar algum, eu peço que o senhor prossiga nas perguntas e o faça de maneira objetiva, para que ela possa responder de uma maneira que a gente entenda e o conselho de sentença também possa interpretar de uma maneira que a gente entenda mais adequada por ocasião da votação. Então, agora, o senhor tem a palavra, e eu também não vou interromper o senhor quando estiver fazendo algum tipo de raciocínio. Eu peço que adote a mesma postura enquanto eu estiver falando. Obrigado. Eu vou seguir sua decisão e sua presidência. Silêncio. Valéria, qual a idade do seu marido na época? Qual a altura dele? Era alto, acho que uns 70. Não sei bem a altura do meu marido. 1,80? Não, não era tudo isso, não sei. Qual que era o peso do seu marido? Não sei, o peso dele. Quem era mais forte, seu marido ou Romildo? Não sei a força do Romildo. A única força que eu sei do Romildo é que ele usou uma arma para tirar a vida dele. Outro depoimento que a senhora deu, a senhora respondeu a pergunta do promotor de justiça. A senhora falou que seu marido era mais forte que o Romildo. Você se recorda de termos de risco? É forte, fisionomia, sim, mas que eu sei o peso dele, a altura dele, esses detalhes, eu não sei. Não me recordo. Não, não sei tudo. Não sei se você se acordar mesmo. Valéria, vou fazer referência aos depoimentos, mas isso é muito importante. Eu, de fato, juntei nesse processo depoimentos audiovisuais. Essas declarações audiovisuais. Nessas declarações, há uma informação que traz à sua casa. E hoje é o seu quarto depoimento. E nos três anteriores, a senhora nunca disse que o Romildo passou na frente da sua casa, ou passava na frente da sua casa, e olhava para dentro da sua casa. Por que a senhora falou isso somente hoje? Por causa dos... Eu falei referente aos... As testes mui que estão no vídeo, falando que ele está provocando. Referente a isso. Eu não conheço nenhuma dessas testes, nada, eu conheço eles. Então, até então, só para a gente entender. Até então, a senhora nunca tinha dito nos três depoimentos anteriores... Não, eu não disse no depoimento, mas eu disse que onde se passava, ele encarava. Não quer que eu diga, passou no mercado, encarava. Passou ali na esquina, encarava. Todos os lugares, quase. Eu vou pedir para um Romildo Júnior levantar o cenário, por favor. A senhora conhece esse menino? Nunca vi ele na vida. Ele é filho do Romildo. A não ser que a acusação diga que eu estou criando... Parabéns que você tem teu pai. Meu filho não tem meu pai hoje. A não ser que diga que eu estou criando um filho... Esse é o filho, que a senhora não conhece. Não conheço ele. A senhora conhecia o Romildo antes da raia de cavalo? Antes, não. Conhecia a partir da amizade que ele veio morar para lá. Para lá, para lá onde a gente morava. Só de antigamente, não conhecia ele, não. Fazia pouco tempo que ele estava morando ali. Até o promotor de justiça levantou essa questão, porque o seu marido, vocês utilizavam o caminhão do seu tio, né? Não é tio, é padrinho dele, eu acho. O seu tio, o seu padrinho, assim, veja, ele também foi ouvido. Ele disse que era de vez em quando que vocês usavam esse caminhão. Sim, quando não chovia, quando tinha, né? E que na data dos fatos fazia apenas dois meses que vocês estavam usando o caminhão dele. É verdade essa informação? Não me recordo se é dois meses, mas acredito que seja um pouquinho mais. Valéria, nós temos três depoimentos nesse processo importante. O do pai, do Val, o da mãe do Val e do Lourival, que foi ouvido só uma vez. Os três dizem que tudo que sabem ouviram da senhora. Foi a senhora que contou para eles o que aconteceu lá no picador? O que aconteceu? O que eu ouvi, né? A senhora disse hoje que não ouviu nada, que eles discutiram ou não. Agora na delegacia a senhora disse diferente. O Lourival, diferente de todo mundo, diz que a senhora informou ele do seguinte. O Lourival diz assim, ó. Que na data dos fatos, segundo soube pela esposa de Valdinei, a senhora, pois não estava no local dos fatos, Romildo teria abordado Valdinei e perguntado o que Valdinei estava falando dele. E que logo após perguntar isso, Romildo teria falado para Valdinei. Comigo a conversa é bem curta. Sacando então de um revólver, efetuou disparos em direção a Valdinei. Por que que para o Lourival a senhora disse que o Romildo ameaçou o Val? Falou comigo, a conversa é bem mais curta. Ou o Lourival está mentindo? A única coisa que eu falei, que eu vi os fatos no dia, foi que eu expliquei. Val, desce o caminhão, vai até lá, conversa com você. Não, isso daí eu não me recordo. Eu só sei que eles ficam brigando. Eles estavam discutindo, que nem discutiam por causa de cavalo. Foi briga tudo por causa de cavalo. Valéria, a minha pergunta é objetivo. A senhora falou isso para o Lourival ou não? É bem objetivo. Eu não me recordo. O pai e a mãe do Val acabaram de sentar aqui e também já foram ouvidos. E em todas as oportunidades que o pai e a mãe do seu marido foram ouvidos, eles disseram, a Valéria não nos deu detalhes do fato. Eles não sabem o que de fato ocorreu porque você não falou. Não, o que eles sabem é que nem o que aconteceu ali no momento. Só que não tinha fatos assim para contar assim, ah, tinham briga, rixa de não sei de quanto tempo. Eles já sabiam que era só por questão de cavalo, só por causa disso. Não é isso que eu estou perguntando. Nós estamos falando, eles falaram que a senhora não deu detalhes do ocorrido. Por exemplo, ele chegou, ele desceu do caminhão, ele foi falar com amigos. Porque hoje a senhora não está dando detalhe em nenhum dos fatos. Mas na delegacia a senhora deu uma riqueza de detalhes de como foi. Eu pergunto, por que a senhora não contou para o pai e para a mãe da vítima? O que ocorreu? Como foi? Pergunta objetivo. Por que a senhora não contou para o pai e para a mãe? Eu já tinha explicado para eles o que aconteceu. Só que eu acho que não... Que a dor maior perdeu o filho, eu acho. Não tem nem explicação, né? Não precisa entrar em detalhes. A senhora viu o arma na mão do Romil? Não precisa... Gente, ele atirou nele. Não, não. Eu quero saber se a senhora viu o arma na mão dele. Se eu vi. Isso. Eu estou olhando para ele. Se eu enxerguei a arma, eu não enxerguei. Mas que eu sei que ele atirou, eu sei. Não viu. O delegado, a senhora disse que era uma arma prateada, uma arma pequena. Quanto tempo a polícia demorou para chegar, Valéria? Amigo, não sei. Não sei quanto tempo demorou para chegar lá, não. Demorou bastante? Não sei. Eu estava com o meu marido morto no colo. Eu não vou contar quanto tempo demorou. Não, mas assim, não precisa contar minutos segundos. Mas se a polícia chegou rápido... Não me recordo. Não me recordo. Não me recordo. O doutor promotor fez referência a depoimentos da Odília. A Odília disse que o Val esteve na casa dela. A Odília vai ser ouvida hoje aqui. O Val esteve na casa dela, chutou o portão, ameaçou o Romildo, chamou o Romildo para fora. E a Odília foi ouvida só duas vezes nesse processo. E as duas versões dela são idênticas. Eu pergunto para a senhora. A Odília tem algo contra a senhora? A senhora tem algo contra a Odília? A Odília tem algo contra seu marido? Não, não tenho nada contra ela. A Odília participou de alguma briga envolvendo eles? Ela estava no dia, lá na raia? Estava, acho que estava no dia, eu acho. Que eu me lembro que estava. A senhora teve conhecimento dos depoimentos que a Odília deu? Não. A senhora teve conhecimento? Que a Odília estava... Disse que estava no carro com o Romildo? Com uma criança de um mês? Quando o seu marido entrou na frente do carro, bateu no capô e pediu para o Romildo sair do carro? Nunca presenciei isso. Eu te pergunto isso pelo seguinte. Há vídeos no processo que a senhora disse que assistiu e teve referência. Quem te mostrou esses áudios que a senhora disse que estavam no processo? O que mostrou para a senhora? A senhora disse que tem conhecimento desses áudios. A senhora quer falar o conteúdo? Tudo o que disse. Falar? Os áudios, a única coisa que estava falando, estava falando mal do meu marido. E falando, me atingindo. Só isso, referente. Não sei quem que é o autor desses áudios. Quem é essa voz, eu não conheço. A senhora conheceu que no chamado Diogo, que é meio parente da família que fez lá do teu marido? Que é parente... eu conheço. Conhece o Diogo? Conheço. Conheço. Que à época namorava a senhora Jennifer? Conheço. Esses áudios eram do Diogo. O Diogo convivia com vocês? Não. Nunca... eu, na verdade, eu nunca troquei nenhuma nem duas palavras com esse Diogo. A senhora tem conhecimento que o Diogo falou para o senhor que o Valgo ia matar o Romildo? Não. Não tenho conhecimento disso. Valéria, dois anos se passaram de uma briga de cavalo. Está todo mundo se perguntando. Por que somente dois anos após um papo ia uma pessoa atirar em outra? Lá naquele... naquela fila de caminhão? Sabe realmente que o motivo foi só a quê? Em que local os dois se encontraram naquela fila de caminhões? Sabe exatamente o local que eles se encontraram? O caminhão do Romildo, no meio da fila, lá no teu caminhão? A gente quer entender. A senhora era a única que estava lá. A senhora quer entender. Em que local que o Romildo e o Val se encontraram na fila de caminhões? Ai, eu não me recordo disso. Eu só vi ali o que eu falei. Sabe em que local da fila? Não. A senhora se recorda a cor do caminhão do Romildo? Verde. Nunca esqueço a cor dele. Verde? Verde. Um caminhão verde. Na delegacia a senhora disse que era um caminhão vermelho. Na última audiência a senhora disse que era um caminhão azul. Não. Se o senhor está com preguiça de instruir o processo, eu não tenho culpa disso. Mas está nítido que o senhor está morrendo de preguiça. Eu vou seguir na plenitude de defesa. A Valéria tem muito a explicar para nós e eu quero entender. O depurado com certeza quer entender. Dê para nós, por favor, Valéria, detalhes do caminhão do Romildo que a senhora viu chegando pelo retrovisor. O que a senhora via de detalhe? O que a senhora disse que conhecia o caminhão do Romildo? Não, eu só conhecia o caminhão e o barulho do freio dele, né? O freio dele tinha frear. É que, doutor Jeff, nesse ponto, há que se concordar que pela dinâmica aqui do processo, a cor é irrelevante, né? Porque isso não diz como que o jurado aqui de maneira... Eu estou caminhando bem para o fim, excelente. É, não, eu entendo, doutor Jeff, mas é que o senhor já disse que caminhava para o fim, né? Em alguns minutos atrás, e não tem problema. O senhor pode fazer perguntas, mas é que deles que sejam pertinentes, né? Então, questionar a testemunha aqui a respeito da cor do caminhão, se isso não tem relevância para ser discutido no processo, aí... Tá bom. Eu queria saber se ela conhece algum detalhe, excelente. Posso perguntar isso ou o senhor entende irrelevante? É que, doutor, veja, eu vou dar oportunidade para o senhor explique, então, qual que é a relevância de saber se o caminhão é verde ou vermelho, se a roda era aro 20 ou 30 ou 40... Há um questionamento, há uma cinema nesse processo, até para esclarecer o senhor de Carlos, há uma questão nesse processo, por quê? As testemunhas existentes no processo, todas se referem ao depoimento da Valéria, ou seja, a única testemunha desse processo se chama Valéria. E, lá, isso é um graças a Deus, porque se dependesse só da Valéria. E nós precisamos entender se ela viu ou não viu e o que ela viu, excelência. Porque é muito importante que o senhor jurado consiga decidir se Valéria é ou não uma testemunha ocular. Entende? E por três oportunidades a Valéria muda a cor do caminhão do Romildo. É que, doutor, ainda nesse ponto parece que é irrelevante, né? A Valéria... Não, mas eu explico, para que fique claro, não fique parecendo aqui que, enfim, há algum abuso por parte do juízo. A Valéria, ela trabalhava com a vítima, com o marido, na mesma profissão, que era o crê aqui, do acusado. Eles tinham esse contato, não só, pelo jeito, em momento de lazer, por relação à corrida de cavalo, mas também por conta do trabalho. Ela dizer aqui, se o carro era vermelho ou era azul, o carro não, o caminhão, perdão, é irrelevante para chegar à conclusão que o senhor quer. Microfone, por favor. Com todas as vênias devidas, veja só, o senhor falou que é irrelevante a relação da cor do caminhão. Só que o que acontece? A testemunha, ela acabou de falar, excelência, que ela... Doutor, você tem a passar de corda. Não, não, doutor, só um pouquinho. Qual que era a cor do caminhão? Verde, ok. Está respondido. Se houver uma divergência, pode ser explicado para os jurados depois, aí o senhor pode explicar o porquê que isso é relevante ou não. A testemunha respondeu, né? Está encerrada nesse ponto. Perfeito, excelência. Valéria, a senhora sabe por que a Odília se mudou no bairro logo após os fatos? Só porque o Romildo matou o meu marido. Só por causa disso. É isso que a senhora sabe. É isso que eu sei. A senhora nunca conversou com a Odília? Depois do fato e o que aconteceu? Nunca. Nunca tive contato, nunca mais ouvi ela. Na verdade, eu não tinha muito contato com ela, nem quando eles eram amigos. Excelência, para encerrar, eu quero, por favor, colocar o movimento 260.6. A senhora tem conhecimento que o caminhão do Romildo estava no nome dele? Não. A senhora que deu a placa do caminhão do Romildo para a polícia que chegou no local? Não, nem sei a placa do caminhão do... Se ele saiu correndo, eu estava preocupada com o meu marido, estava no meu colo, não com o placa. No boletim de ocorrência, diz que a senhora que deu a placa do caminhão. Não, eu não dei placa, nem anotei. Só para encerrar, então, excelência, movimento 260.6. Oito minutos e dez segundos. Por que o Romildo partiu no nome dele? Só para dizer. Não sei a gente. A senhora acha que é que eu falo naquelas filhas do carro? Eu vou apagar, mas eu quero ver o dinheiro. Volta, por favor. Oito minutos e dez segundos. Por que o Romildo atirou no nome dele? A senhora sabe dizer. Não sei a gente. A senhora acha que é que eu falo na... Faço a mesma pergunta que o promotor fez para a senhora na última audiência. Por que o Romildo atirou no seu marido? A senhora sabe dizer. No caso de corrida e cavalo. Porque até então a gente não acreditava que seria capaz de atirar. Hoje em dia, já agora, a gente tem lógica do que isso só pode ter sido. Se o teu marido não tivesse saído do caminhão dele, não tivesse se dirigido à porta do caminhão do Romildo, teria havido um confronto entre os dois? Eu já expliquei o que eu falei. Ele sempre disse ao do caminhão, gente. Satisfeito. Um conselho de sentença, alguma pergunta? Pode pegar o microfone, por favor. Eu queria entender, assim, quando o Romildo chegou, o Valdinei já estava fora do caminhão. Quando aconteceu? Ou o Romildo chegou, eles escutaram o freio e daí que o Valdinei desceu? Não, ele já estava fora, já. Ok. Mais alguém? Valéria, de minha parte, a senhora já respondeu que tinha um filho, melhor, tinha um filho com a vítima e que na época ele tinha seis anos, hoje tem treze, né? E não sei se foi a senhora que disse, mas eu perguntei para o senhor Jacimir também, que é seu sogro, é isso, que é avô dele, e é o Gabriel, né? Tem treze anos. A senhora trabalhava com ele, com a vítima, né? Sim. O rendimento da família vinha exclusivamente do trabalho? Só do trabalho dele, de nós dois, que a gente trabalhava junto. Quanto em média que a senhora e ele ganhavam com esse trabalho? Você se recorda? Ah, naquela época era 800, naquela época era um salário mais ou menos, às vezes tirava. Depende, porque quando chovia a gente não ia, né? Tá, entendi. Mas de qualquer maneira era a remuneração que vocês tinham para sustentar a senhora e ele e o filho. Isso, aham. Com a morte dele, o que aconteceu em relação ao trabalho? É que daí eu não estava trabalhando, né? E daí também eu corri atrás para receber a pensão dele e não conseguir. E aí foi a base da ajuda dos familiares, da avó dele, ali da minha avó. Ah, entendi. Por quanto tempo que a senhora dependeu, então, de familiares para... Ah, por uns dois anos, eu acho. Ah, entendi. Eu consegui o emprego e daí eu mesmo sustento ele até hoje. Ainda hoje a senhora necessita de apoio de terceiros ou não? Oi? Ainda hoje a senhora necessita de apoio de terceiros, de apoio financeiro, auxílio financeiro? Não com o meu salário, eu estou trabalhando, né? É, tá. Entendi. Fora a questão econômica, algum outro reflexo, consequência que a senhora possa apontar em decorrência desse fato? Sim, o meu filho ficou com muito trauma, né? No colégio, às vezes tem amiguinho dele tirando sal dele, que ele sempre contava, né? Mas tirando sal por qual razão? O que que acontecia? Ah, sem pai, às vezes ele critica, né? Minha mãe vai reunião, meu pai não vai. Então ele sente muito nisso daí, né? Questionam ele porque ele não tem o pai, é isso que sua mãe aparece no colégio, é isso. Entendi. Ele tinha seis anos, né? Ele tem... Sete anos na época. Sete, né? Ele tem lembrança então do pai, né? Na época da pouca idade. Esse local em que aconteceu, segundo a denúncia, que a acusação, era via pública, rua, é isso, né? Ou não? O local em que aconteceu a morte, os esparos? Não era público, era dentro do picador, sabe? Não é gosto de explicar. Do pátio? Tipo, do pátio da empresa ali, né? Tá, e aí, pelo que a senhora já disse, foi contado que para as pessoas também tinha uma fila de caminhões, é isso? É. Tinha quantas pessoas, mais ou menos, ali no entorno? Se a senhora consegue, ainda que não seja preciso, mas mais de dez pessoas, mais, menos? Não tinha. É que assim, as pessoas quando chegavam, às vezes elas se espalhavam. Uma ia para o banheiro, outra ia para o outro lado, né? Mas não era um local isolado, né? Em que estava só a senhora, a vítima e a... Não, era gigantesco. Tipo assim, não ficava todo mundo ali, sabe? Todo mundo, um ia no banheiro, um ia beber água, um ia conversar lá com os piados que descarregam. Então, tipo assim, ficavam todas espalhadas, assim, sabe? Em outras palavras, né? Que a pergunta, o ponto que eu quero chegar. Esse fato aconteceu, os seus disparos aqui aconteceram no meio de todo mundo, vamos dizer assim? Sim, é que no ar livre, vamos dizer, né? Tá, que tinha outros caminhões, tinha outras pessoas, tinha fluxo ali, então, de veículos e pessoas, é isso? Isso. Tá, tá ótimo. Eu não tenho mais perguntas, eu agradeço a sua presença, Valério, a gente encerra por aqui, tá bom? Obrigado. E dando sequência à instrução, passamos ao interrogatório do acusado Romildo Vidal Leite. Precisa a gravação, por favor? Romildo, boa tarde. Boa tarde. O nome completo do senhor, qual que é? Romildo Vidal Leite. O senhor mora aqui em Curitiba? Moro. Tá, atual endereço, qual que é? Rua Vinícius de Moraes, número 509, Fazenda Rio Grande. Ah, Fazenda Rio Grande, é isso? Qual que é o bairro? É, Jardim Veneza. O que é a sua profissão, qual que é, Romildo? Motorista. Renda mensal aproximada, quanto é que o senhor ganha em média por mês? Oi? Quanto é que o senhor ganha em média por mês? Ah, e varia. Tem vezes que se tira aí uns 3, 4 mil, tem vezes que se não tira menos, que o serviço por conta, tem vezes que você ganha e tem vezes que não. Tá, entendi. Chegou a frequentar a escola? Frequentei. Até que série? Até quarta série. E o senhor tem que idade hoje? Oi? O senhor tem que idade hoje? Quantos anos o senhor tem de idade? Estou com 49 anos. Tá, entendi. O senhor é casado? Hoje eu estou divorciado. Divorciado. O senhor tem filhos? Tenho dois. Tá, que idade que eles têm? É, eu tenho um casal, tenho um filho com 26 anos e uma filha com 22. Tá, entendi. Afora esse processo criminal, o senhor já teve outros? Oi? Afora esse processo criminal, o senhor já teve outros? Não. Não? Eu observei que o senhor tem aqui um termo circunstanciado por crime de trânsito em 2001. Você recorda disso? Oi? Eu observei aqui no seu histórico, o senhor tem um termo circunstanciado por conta de um crime de trânsito. De trânsito? Isso. Você recorda disso? Sim. Tá, e o pagamento para a sessão pecuniária aqui, é isso? Isso. Tá, tá ótimo. O senhor sempre morou aqui em Curitiba? Ou no Rio de Janeiro? É. Eu nasci em Pitanga, aí vim com 15 anos para Curitiba. Tá, o senhor chegou a morar em outro estado? Morei no sítio cercado e na Vila Hora, quando eu vim. Não, não, digo em outro estado, que no Paraná. Não. Não. Teve problema com a polícia em outro estado? Não. Também não? Ok. O senhor tem conhecimento da acusação? Tenho. Conversou com o seu advogado, já? Conversei. Tá, então a partir de agora, senhor Romildo, o senhor não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se quiser pode ficar em silêncio, isso não vai prejudicá-lo. Mas, por outro lado, nesse momento, o senhor tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, sua pena pode ser reduzida por conta dessa confissão, tá certo? Certo. Diante disso, o senhor tem interesse em responder as perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio. Oi? O senhor tem interesse em responder as perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio. Depende. Silêncio, ele... A polícia da técnica... Explicar... Obrigado, meu irmão. Estou bem. Vai responder as perguntas... Todas as perguntas que podem ser, né? Nesse conselho de sentença, tem. A diretora iniciará... Tá, entendi. A colocação no sentido, então, de ficar em silêncio em relação a eventuais perguntas do juiz, e também no Ministério Público, assistência, isso. Tá certo. O pleito desde logo aqui é definido, ressalvando apenas que o entendimento pessoal desmagistrada de que o interrogatório, por se tratar aqui de um meio de prova também, não só um meio de defesa, haveria que submeter o contraditório, né? Para que todas as pessoas aqui envolvidas no processo, pelo menos o Ministério Público, assistência, o juiz, jurados, enfim, todos pudessem fazer perguntas. Sei também que é um tema controverso esse, mas de qualquer maneira, conforme dito, não vou aqui opor qualquer tipo de impedimento ou requerimento que foi feito pela defesa. Dessa forma, então, Romildo, eu deixo aqui de fazer as minhas perguntas, né? De igual forma, então, o Ministério Público e a assistência deixam de fazê-las, e aí o senhor passa a responder as perguntas que foram feitas pelo seu defensor, e pelo jurado, se o senhor assim entender. O senhor entender também a qualquer momento que acaso responder as perguntas do juiz, do promotor, da assistência, ou fique à vontade, se eu me falar, a gente tem o tom, tá bom? Tem a palavra, Tô Chico. Obrigado, silêncio. Romildo Vidal Leite. Isso. Boa tarde, professor. Boa tarde. Tu tá com quantos anos hoje? Tô com 49. 49. Com 15 anos de idade, o senhor chegou em Curitiba? Com 15 anos. Mas trabalha desde quando? Trabalho desde que eu cheguei em Curitiba, desde os 15. Conta pra nós um pouquinho a história de vida. Começou trabalhando com o quê? Eu comecei a trabalhar no ramo de outdoor, mexendo com cartaz, com 15 anos. Aí trabalhei até uns 21 anos, por aí, no ramo do outdoor. Aí comecei a trabalhar terceirizado no outdoor, na verdade. Por quê? Porque as firmas foram terceirizando e aí, como eu era funcionário mais velho, eu comecei a trabalhar terceirizado daí. Abri uma empresa e aí comecei a trabalhar terceirizado. Você criado por pai e mãe? É, foi criado por pai e mãe, só que meu pai morreu cedo. Meu pai morreu com 42 anos. Você tinha quantos anos por pai? Meu pai morreu quando eu tinha 5 anos de idade. Foi criado pela mãe? Criado pela minha mãe. Minha mãezinha até hoje? Não, minha mãe faleceu. Infelizmente faleceu faz 4 meses. É, agora. Romildo é irmão de quantos outros irmãos? O total mencionei 12. 12 irmãos? É, 12, entre mulher e homem. O senhor vem a Curitiba aos 15 anos, vem toda a família, o senhor pensou assim? Na verdade, eu tenho um irmão meu que estava aí, meus irmãos e minhas irmãs. Aí eu cheguei e vim, e daí depois, como eu era pegado com a mãe, aí eu trouxe a mãe daí. A mãe veio junto. O seu irmão está aqui? O meu irmão está. Ao seu. Romildo, o senhor sabe do que se trata a mutação? Sim. Foi falado nesse processo, bem no início. A senhora Valéria, quando chegou na delegacia, ela falou que o senhor tinha problemas com a justiça, mas não tinha que me provar. Depois ela parou de falar isso. Certo. Nunca mais ela usou esse termo. Você teve problema com a justiça já? Não, nunca tive problema. O senhor trabalhou com reciclagem, mas o senhor teve terra velha? Tive terra velha também. Quanto tempo você teve terra velha? Tive terra velha por uns cinco anos, por aí. Aqui é um tribunal, se eu posso falar pela experiência que eu tenho, que a área é muito comum, já tem muito isso. Mas, depois, trabalhando nesse ramo, teria alguma complicação eventualmente? É muito difícil, eventualmente pode surgir algo que o senhor não saiba, que tem uma origem difícil. Foi conduzido para a delegacia alguma vez nesse ramo, por receptação, por estar com produto reciclado, difícil? Nunca. Nunca. O senhor troca de ramo? Troquei de ramo, e fui mexer com madeira aqui, a reciclagem começou a ficar ruim, ficou difícil, e comecei a mexer com madeira daí. Reciclagem ruim? Começou a parar de dar dinheiro? Isso, daí eu comecei na madeira, que é quase reciclagem também, né? Comecei a trabalhar com madeira. Recolhi a madeira das obras. Ainda assim, não virou para fazer coisa errada no meio da reciclagem? Nunca. Preferiu parar, abandonar a área? Abandonei. Não estava dando mais, eu parei. Tinha oportunidade de fazer coisa errada, se puder? Sempre tem. Sempre tem oportunidade. Aí, como o senhor entrou nesse ramo de caminhão, de carregar madeira, o que foi isso? Então, eu vi os outros carregar a lenha na rua, sim, e aí, como eu já tinha experiência com caminhão, eu comprei um caminhão, um caçamba, preparei, porque esse caminhão caçamba tem que preparar, você não consegue trabalhar com ele sem preparar ele, tem que levantar ele com as madeiras nas laterais, né? E para poder trabalhar com um ramo de madeira. Espero colocar o movimento 550 por um pouquinho. Obrigado. 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 b O Milton, esse é você na foto? Não, esse é o meu ajudante. Você lembra desse caminhão teu aí? Lembro. Esse daí foi em 2020. O seu caminhão sempre foi assim? Sempre foi desse jeito. Não, já mudei, agora eu estou com outro caminhão. Tá. Digo. É assim que faz? É desse jeito que faz. Em que ano você começou a conseguir? Comecei em 2008. Sempre dessa forma? Dessa forma aí. Você começou? Sempre forte. Fortão, antigão. Caminhão próprio, sempre? Sempre caminho próprio. Esse é o meu trabalho? Esse é o meu trabalho, sempre foi. A gente não perdeu muito tempo, vamos então ao objeto dessa acusação. Só que, antes de falar sobre a questão, nós temos que voltar um pouco. Nós vamos voltar lá para o dia que você chegue em São José do Cunhete. Que ano que você chegou em São José do Cunhete? Que ano que você chegou em São José do Cunhete? Mais ou menos, em torno, mais ou menos, de 2011, 2012, por aí. Quando o senhor chega em São José do Cunhete? Na casa que a Odia falou que... Isso, foi na casa lá. O senhor conhece o Val, José do Val, todos os personagens desse processo, o senhor conhece quanto? Conheci, porque eles trabalhavam de ajudante do tio dele, do Isaú Tino. Um trabalhava de ajudante do tio, o outro do filho. Aí eles frequentavam o picador na época e eu conheci eles lá. Falou-se que hoje é a risade. Não é essa risade? Porque na casa, olha aquele polêmico de saber quem é, se é respeitado, amor. Isso, tinha amizade, sim, porque com o correr do tempo nós fiquemos conhecidos. E conforme de trabalhar lá, você vai se conhecendo e com o tempo fiquemos conhecidos. Daí eu comprei essa casa em São José dos Pinhais, que era próximo deles lá, né? E aí nós tínhamos amizade. Essa amizade acabou? Acabou. Mas acabou entre todos, por exemplo, o senhor deixou de ser amigo do José Lorival, deixou de ser amigo do Tônio Saltini, ou acabou amizade somente com o Val? Na verdade, acabou amizade com o Val e com o tio dele, o Lorival. Na verdade, começou sobre uma corridinha de cavala. Sobre uma corrida de cavalo. É, na verdade, isso, aquele fato todo lá. Então, nós comecemos nessa, na corrida de cavalo lá, o Lore tinha um cavalo, na verdade. E o Valdinei também tinha outro, certo? E aí, o seguinte... Eu tinha um cavalo? Eu tinha uma aguinha, mas era chucra, não era de corrida. E eles tinham os cavalos deles. E aí, o seguinte, o cavalo do Lore, só perdi o cavalo dele. O cavalo dele era ruim, o cavalo dele. E aí, começou nisso aí, né? Ele correu em Piracuara, e daí perdeu a carreira lá. E aí, o seguinte, eu estava lá, nessa vez que o cavalo dele perdeu. Foi em Piracuara, hein? Em Piracuara, uma das vezes. Foi em Piracuara. Daí, ele perdeu lá, e aí começou... Falou que eu estava torcendo para o cavalo dele perder. E aí, é onde que foi que o Claudinei acabou comprando a bronca dele, no caso. O Valdinei. Desde a delegacia da última audiência, o senhor chama o Valdi Claudinei. Assim que ele era conhecido, o Valdinei? Tinha uns que falavam assim, tinha outros que não. E daí eu acabei prendendo, e até hoje eu erro o nome dele. Tá, então nós estamos em Piracuara, numa corrida de cavalo. Isso. O seu cavalo estava competindo? Não, não tinha cavalo. Na verdade... Você botou dinheiro na minha aposta? Não, naquele dia eu não apostei, não. O que estava na corrida daquele dia? O cavalo do tio do Valdinei. O que estava no Valdinei? Não estava. E como que era a disposição de vocês naquele dia? Vocês estavam tudo amontoados? Ele estava longe? Como que vocês estavam? Tinha muita gente, muita gente, conta pra nós. As raias é o seguinte, tudo fica na beira da raia. O cavalo corre, a pessoa fica em volta da raia pra ver qual cavalo que ganha. E fica ali em cima pra poder ver qual deles que ganha, né? E eu realmente eu estava em volta lá. Eu estava lá na beira da raia. A Odília estava junto? A Odília dessa vez ela não estava. Dessa vez ela não estava, não. A Valéria estava junto com o Valdinei? A Valéria eu não sei se estava, eu acho que não estava. Não estava, não. E o cavalo do Lorival? Isso, o cavalo do Lorival perdeu. Na verdade é o seguinte, eu estava na beira da raia assim, e ele simplesmente começou a falar que eu estava torcendo pro cavalo perder. E começou a me xingar e tal, e aí começou a discussão, né? Isso, eu e o Lorival, daí o Valdinei acabou comprando a bronca do tio. O que que o Valdinei ficou na época de quantos anos? 44 anos. E o Lorival? O Lorival acho que deve ter uns 30 aí, 32 por aí, não sei. Você não ficou batendo no Lorival? Não, nunca. Você tocou no Lorival? Também não. O Lorival tentou te bater? Na verdade o Lorival não tentou não. Bate boca. Bate boca só. Por que que o Valdinei interdeia? Porque ele sempre andava junto. O Val e o tio dele, eles andavam sempre junto, não se largavam. O Lorival era assim, ele sabe? Tudo, ele era. E ele ficou com medo, o que aconteceu para o Val entrar nessa? Ou o Val entrou nessa de graça? Na verdade o Val sempre comprou a bronca do tio dele, porque o tio dele era mais pequeno. Mais, assim, mais pequeno. O Val sempre foi um cara grande, um cara forte, entendeu? Ele, acho que dava um metro e noventa de altura, mais ou menos, um metro e noventa e pesava lá uns, sei lá, uns cem quilos, noventa quilos por aí. Então, daí é o seguinte, a minha encrenca começou com o Lorival e ele comprou a encrenca, daí ele começou a xingar e xingar. Falando que eu não tinha dinheiro para comprar cavalo, não sei o quê, porque na verdade eu estava sem cavalo. Falou assim que eu tinha que comprar um cavalo para competir com eles, que eu não tinha cavalo. E aí começou a encrenca entre eu e o Lorival e o Valdinei. As pessoas entraram na frente e deixaram disso? Tem que ter aquele deixa disso, não é? Isso, algumas pessoas falaram, falaram que era para deixar quieto, deixar quieto e tal. E aí também eu baixei a cabeça e saí. Não dei bola. Baixei a cabeça e saí. Por quê? Porque uma que eu tinha família, né? Tinha mulher, tinha filho, né? E aí não tinha como eu ficar encrencando, né? Então peguei e abandonei. Estava sozinho ali? Eu estava, nessa vez que eu estava de caminhão, eu estava sozinho. Estava sozinho? Uhum. E eles estavam quantos? Qual era a galera dele? Sempre andava o Lorival e o Val sempre junto. Aí, no lugar onde eles chegavam, sempre, a gente, tanto faz eles como eu, na verdade, eles ficam conhecidos, né? Aí você conversa com um, conversa com o outro. A Valéria falou que, a partir de então, vocês passaram a odiar, o termo que ela usa, no aspas. É esse o termo? Na verdade, eu nunca quis confusão com ele. Ele que começou a me procurar, né? Me procurar. Eu passava em frente da casa dele. Ele ia até a minha casa. Né? Que eu lembro, assim, bem, de fato, ele jogava, eu passava, tinha um barranqueiro lá. Eu chegava a passar naquele barranqueiro lá, que tirava terra para a olaria, que é tudo limpo, não tem casa nenhuma. Ele sempre me esperava lá, jogava pau na frente do meu caminhão. Eu tinha que desviar. Uma vez, eu tentei desviar, ainda acabou furando o meu radiador, o meu caminhão. E foi assim a minha vida, no caso. Eu quero dizer o seguinte, o senhor passava com o caminhão na frente da casa dele. Por que o senhor passava com o seu caminhão na frente da casa do Paulo? Porque é o seguinte, não tinha nenhum outro caminho. O caminho para ir de onde para onde? Que ligava a um bará, São José dos Pinhais. O que divisa é ponte, uma ponte estreita. Não tem, ou você sai por São José dos Pinhais, lá pela Rio Barbosa, ou você corta por ali e sai por um bará. É a única ponte que tem até hoje. Na verdade, a casa dele era bem na subida. É uma curva. E o senhor colocou diversas vezes, então, sem se encontrar lá. Encontrava, se encontrava na rua. Ele era se encontrar na rua que eu tinha que sair, eu tinha que trabalhar. E eu se encontrava na rua. Às vezes, ele estava parado lá no barranqueiro, amarrado com o cavalo dele lá. Ele amarrava o cavalo rapidinho e já vinha para o meu lado. Porque ele via o caminhão, meu caminhão era bem conhecido. Então, ele via o barulho do caminhão, já saía lá no barranqueiro, lá. Jogava pau, jogava madeira no meu caminhão, jogava pedra na caçamba, chamava. O senhor alguma vez parou? Vamos resolver? Nunca parei, não. Nunca parei. E teve umas vezes, a Cavalera estava junto, que eu vindo, eles estavam indo e eu estava vindo. Bem na descida. Antes de chegar na ponte lá, ele fez sinal para eu me parar. O caminhão dele fez sinal para eu me parar. Eu tinha uma lombada, eu dei uma segurada com o caminhão, ele deu com a mão, puxou um facão, xingou, xingou, xingou. E eu fiquei olhando para o retrovisor e fui embora. A Valera estava junto. Ela não vai falar isso aí, mas a Valera, das vezes, ela presençou isso aí. Você viu o Galdia depondo hoje aqui, né? Vi. Aquele fato, iniciar por aquele primeiro fato que ela contou, que vocês estavam em casa. E o Val passou lá, bateu no portão, você se lembra disso? Recordo. Então, o Val é o seguinte, ele foi, ele chegou lá, dessa vez, bateu no portão e me chamava lá fora. Na verdade, dava uns murros, que dá para perceber que era murro, né? No portão, que o portão adelata, chacoalhava e tal, e me chamava lá fora. Uma das vezes, ele foi de moto lá. Ele tinha uma motinha, tinha uma bis azul. Me lembro como fosse hoje. Ele foi com aquela bis azul lá e batia no meu portão lá. Entendeu? Que você viu o barulho da moto. A Odília comentou que estava em casa, a Odília. Isso, estava em casa. Estava eu, a Odília, as duas meninas dela, a menina deficiente, e aí a outra, e mais o pai dela. O pai dela morou com nós. A menina dela tinha problema, ela não podia ver nada, barulho de qualquer coisa, ela ficava apavorada, né? Porque ela era especial. E não podia ver, se ela visse uma serene de polícia, ela ficava, né? E qualquer barulho, ela ficava muito apavorada, assim, sabe? Deficiente, assim, sabe? Então ele não tinha medo de você? Não, ele nunca teve medo. Nunca teve medo. Teve outro fato que a Odília comentou, que você ficava com a Odília, uma meninzinha de um ano, preocupada, afiliada, e ele encontrou com vocês na rua. Então, nós fomos pegar a minha fiadinha, que nós sempre pegávamos ela no final de semana para passar com nós, né? A fiadinha nossa. E nós pegávamos desde sempre, desde quando deu um mesinho de idade, né? E dessa vez, eu estava vindo com o carro, estava vindo com, tinha um golzinho, aí nós passemos a casa dele, a casa do Valdinei, subimos a curva. Quando chegou, nós passemos ali, começou o barranqueiro, tinha uma casa ali, ele, o Val saiu, saiu na frente do carro e esticou o braço e eu fui obrigado a parar com o carro. Parei com o carro, ele deu um murro em cima do capô, mandava eu descer, né? Mandava eu descer, eu não desci, aí a Odília me segurava e falava para mim, não descer. Estava de caminhão? Não, eu estava com um golzinho, eu tinha um golzinho. Aí ele morreu a lateral do carro e tal, me xingou e a Odília não deixou eu descer, porque a mulher, quando é a mulher do cara, é mulher mesmo. Sua pessoa, né, qualquer coisa, ela segura o cara, chama pelo nome e não deixa. Você não desceu? Não, não desci, né, porque, na verdade, o Valdinei era um cara forte e grande, eu não conseguia com ele no braço. Não, eu conseguia. Na verdade é o seguinte, qualquer coisa que você tem, se a pessoa chutar, se murriar, é uma coisa com um tapa na cara da gente. Se sentiu humilhado? Se sentiu humilhado. E depois disso, vocês se encontraram de novo ou outras oportunidades? Sim, se encontrava, de vez em quando, sempre se encontrava, porque eu morava na beira da estrada, eu morava num trevo. E de vez em quando, quando ele carregava o caminhão que ele trabalhava, de vez em quando, ele passava em frente da minha casa lá e me xingava também, entendeu? Uma vez ele fez eu tirar o caminhão, porque lá era um V, assim, a rua do Esporcote, lá, e outra outra rua, que eu não lembro o nome lá. Ele fazia questão de passar lá, por frente da minha casa lá, e daí meu caminhão estava parado, ele fez eu tirar meu caminhão de lá, só para ele passar. E tinha mais a outra rua que dava para ele passar. Você tirou? Fui obrigado a tirar para evitar de confusão. Peguei e tirei o caminhão, e ele ficou me xingando de bundão ainda. Vocês se encontraram, alguma vez, só vocês dois, o seno que o carboelha, ele sozinho, se encararam, te intimou, já teve a oportunidade de se encontrar vocês dois sozinhos? Não, nem uma vez. Às vezes que eu passava por ele, eu passava por ele, entendeu? Eu passava com o caminhão, assim, pela estrada lá, e quando ele dava a oportunidade, ele jogava uma pedra. Você está passando o seu caminhão sozinho, você sozinho, e ele do lado de fora, te chamando, te provocando, e ele sozinho também. Tem nenhuma testemunha, sem ninguém olhando, já teve esse papo? Foi várias vezes, várias vezes. Você já teve a oportunidade de matar ele, antes desse papo? Com certeza. Nunca puxei. Porque acontece o seguinte, lá é a área de chacra, e é só mato lá. O depoimento da Odília, ela fala, o depoimento que ela deu aqui, é consignado, o depoimento 260.7, minuto 1,54. Ela fala que quando ele estava na frente do gol, ele botava a mão para trás. Botava a mão para trás. Ele mexia em arma, que eu tinha pedido que estava armado. Ele tinha essa mania de ir ajudando a mão para trás, para intimidar? Então, ele, as vezes que eu encontrei ele, foi essa vez que ele colocou a mão para trás. Colocou a mão para trás e ficava esmorriando o capô do meu carro, como quem dizia que estava armado. Conta para as juradas, para o jurado, para os juízes, você encarava o Valdinei, ou você fugia dele? Sempre fugi, sempre fugi. Até isso eu filmei meu caminhão para passar em frente da casa dele, para eu não olhar para ele lá, para evitar de confusão. O que é esse termo? Você preferia levar a fama de bundão ao invés de enfrentar ele? Na verdade, é o seguinte, quando você tem família, no caso, eu tinha família, tinha mulher, tinha filho, entendeu? Então, a pessoa tem que viver certo, não pode se resbalar. O... O teu filho, o teu filho está aqui? Meu filho está aí. Levanta aí, Júlio. Meu menino. Meu filho. Obrigado. Ele comentou comigo, o pai chegou a colocar isofilme no caminhão. Por que você colocou isofilme no caminhão? Qual que era a ideia? Na verdade, eu coloquei isofilme já por causa disso, porque eu passava duas vezes por dia em frente à casa deles, que era o pai dele. Na verdade, ele morava nos fundos da casa do pai dele. morava nos fundos lá, ele não morava na frente. Ele... Todas as vezes que eu passava, ele já ficava na frente da casa. E por que isofilme? Oi? E por que isofilme? Você disse que colocou isofilme no caminhão. Qual que era a tua ideia? A minha ideia dele não me ver olhando para... No caso, eu não poderia nem virar do lado, que se eu olhasse para ele, estava feita confusão. Estava feita confusão e já... Já começava a gritar e berrar e... O isofilme era para ele não te ver. Para ele não me ver. Qual que foi o estopim para o senhor sair de São José dos Pinhais, deixar lá a esposa com duas filhas, de uma especial, o pai doentado, e ir para a Fazenda do Grande? Qual que foi o estopim? Então, foi a vez que... Que ele parou... Me parou quando eu estava vindo de carro com a minha... Com a minha viadinha. Eu e a Odília. Daí ali eu vi que não... Me complicou a minha situação. Porque ele não respeitou a minha família. Entendeu? Aí foi indo até a minha casa também. Daí eu vi que não ia ter jeito. A Odília disse que teve uma oportunidade que ela não estava em casa. Vocês não estavam em casa. Estava só o seu sogro. E ele esteve lá chamando por você. Seu sogro comentou isso? Comentou. Meu sogro comentou. Falou que... Teve um homem me chamando lá. Aí eu perguntei quem que era, né? Daí ele falou, né? Pelo jeito... Era o Valdinei. Essa história de um tal de Diogo que levava recado para você. Quem que era Diogo? O Diogo, ele namorava a minha enteada. A Jennifer. E... Aí... Como a gente tinha bastante contato com ele, entendeu? Daí ele namorava a minha enteada. Sempre ia lá na tarde, né? Quando ele saía do trabalho. Ele tinha contato com o Val, com a família do Val? Tinha, porque a casa dele, ele é praticamente quase em frente da casa do Val. É praticamente em frente. Entendi. E o que ele falava para você, esse Diogo? Então, o Diogo... O Diogo sempre comentava que... Eles frequentavam lá a casa da... A parente dele lá, onde tinha as católogas. E... Aí o... O pai do Diogo também ia lá. Todo mundo ia lá. E daí se reunia a turma lá. E daí se começava a comentar. O Val começava a comentar. Falava que ia me... Me pegar, ia me matar. Ia dar na minha cara. Ia me surrar. Entendeu? E ele chegava e me contava. O... Foi várias vezes. E o senhor se muda de São José dos Pinhais e vai para onde? Verdade, eu já tinha... Eu tinha um terreno em Fazenda Rio Grande. E tinha uma meia aguinha lá. Eu saí da... Da... Da cachoeira e fui para... Lá para Fazenda Rio Grande. O senhor vai fugir de São José dos Pinhais, é isso? Isso, saí fugindo porque acontece o seguinte. Eu não queria fazer nenhuma besteira porque... Minha família estava lá e eu temia por eles, né? Eu tinha mulher, filho, tudo. Eu quero entender, os jurados querem entender o seguinte. Você sai de São José dos Pinhais e você vai para a Fazenda Rio Grande. Por um probleminha ou nós estamos falando de um... Longo espaço de tempo em que o Val estava tentando te pegar? A gente quer entender. Nós estamos falando de quanto tempo sendo ameaçado pelo Val. Sendo perseguido pelo Val. Eu vou falando de quanto tempo, Rodrigo? Pelo dois anos. Dois anos sendo ameaçado? Dois anos. Dois anos sendo ameaçado pelo Val. Pelo Val e pelo tio dele. O tio dele também me ameaçava. Quando o senhor sai de São José dos Pinhais, qual o sentimento que o senhor está? O senhor já está com grande medo? O senhor já está acreditando nas acusações? Eu, na verdade, eu saí de medo de lá. Oi? Saí de medo. Peguei as minhas coisas que eu tinha lá. Daí acabei discutindo com a minha esposa, Caudilha. Porque eu queria que ela fosse comigo para lá. E como ela tinha a menina dela deficiente, o pai também estava morando junto. A casa era tudo adequada para eles. E aí eu discuti com ela e catei o meu caminhão e acabei indo embora para a Fazenda Rio Grande. Discutiu Caudilha por quê? Discuti por causa dessa encrenca já. E daí é o seguinte. Eu queria que ela fosse junto. Eu já não aguentava mais ali. Meu Deus do céu. O Val me perturbava demais. Eu peguei o meu caminhão e as coisinhas que eu tinha, a minha roupa e fui embora. Olha lá, tem um comprovante de endereço ali. Acho que está todo mundo vendo, né? Comprovante de endereço. Romildo Vidal Leite. Unidade Consumidora. Rua Vinícius de Moraes. 509. Fazenda Rio Grande. Foi para essa casa que o senhor foi? Foi para essa aí. Na verdade, eu tinha uma casinha pequena lá. Tinha mais uma casa para guardar material de construção, que eu queria construir lá. A Turis Caudilha não quis ir. Isso, que era mais para guardar material de construção. E eu fui obrigado a se mudar lá, daquele jeito lá. Daquele jeito mesmo lá. Romildo, o questionamento do promotor é o seguinte. Então, você está sendo ameaçado, procurado de morte, foge para não morrer, mas continua frequentando o picador. Então, o picador, esse picador de madeira, todo mundo ia nesse picador. Existia dois picadores na época. Só que um fechou. Começou a picar só galho. Entendeu? Era na região do Maralha, próximo à igreja. Onde nós se conhecíamos todos. Só tinha aquele picador. Na época daí, como aquele picador virou moê só galho, esses galhos de árvore, aí nós mudamos lá para o escrocário. Só tinha aquele picador de moê resíduo de madeira, de obra e casas manchadas. O senhor não, resumindo, o senhor não tinha outra opção. Para trabalhar, tinha que ir lá naquele picador. De São José dos Cunhares. Felizmente, era só aquele... Não, em São José, ali no bairro do... Só tinha aquele? Só aquele. E era lá que o senhor ia todos os dias? Todos os dias. Eu carregava, eu fazia em torno de... Às vezes dava duas viagens, uma viagem, eu fazia até meio dia uma, e depois do almoço fazia outra. O questionamento que surge é, o senhor foge, o senhor está sendo ameaçado, já te puxou o facão, já foi na tua casa, não está com medo, mas o senhor não tem opção e tem que ir lá no picador. Eu te pergunto uma coisa. O senhor frequentava todos os dias o picador? Todos os dias. Você encontrava, então, todos os dias o Val? Não, não encontrava. Por quê? Não sei, ele não ia... Na verdade, quem tinha o caminhão era o tio dele, o Zaltino. Então, você via mais o Zaltino lá. O Zaltino e o filho dele, o Gorbo. Ele era raro você ver lá. Ele não frequentava todos os dias o picador? Não, era de vez em quando. Então, não era uma certeza que o senhor ia encontrar o Val naquele lugar? Eu fiquei dois meses sem trabalhar, no caso, como eu me budei. Fiquei ajeitando minha casa para até organizar lá, porque estava tudo... não dava para morar, né? Daquele jeito. Daí, eu mesmo comprei material e comecei a fazer as coisinhas lá. Tinha que fazer um banheiro, fazer uns negócios lá. E eu comecei a construir lá. Eu fiquei dois meses. Daí, o meu dinheiro acabou. Eu não tinha para onde correr. Aí, uma mulher me ligou ali do portão, que... E eu até estava recusando as ligações quando me ligava, porque eu estava lá com medo e estava construindo também, mexendo lá. Aí, como tinha acabado o meu dinheiro, eu peguei e fui... Vim até o pro-região do portão e carreguei aviar de madeira. Entendi. Aí foi para o picador. Isso, foi para o picador. Saí dali da região ali, dei um problema no meu caminhão. Vamos entender o dia dos fatos, então. Conta para nós, da hora que você acordou, como que foi o teu dia, no dia que você atira no Valdinei. Como foi aquele dia? Então, eu acordei, normal, né? Acordo às seis horas da manhã. A fazenda do Rio Grande é meio longe. De vez em quando você pega engarrafamento aqui na... perto ali, do Parque Iguaçu ali, né? Felizmente, ali sempre tem engarrafamento. Eu venho nesse, você sai às seis horas da manhã, parece que marca um encontro ali, sabe? Sete horas, trava tudo ali. E eu vim, travou todo o trânsito, e eu vim. Cheguei lá no portão, eram as oito e meia da manhã, né? Aí, como eu estava sozinho, porque eu não tinha ajudante, o meu ajudante era da Cachoeira. Aí, eu não tinha ninguém para me ajudar. O que eu fiz? Eu estava sozinho. Aí, eu estava carregando a madeira sozinho. Aí, eu levei... Quando você está em dois, você leva uma hora e meia, duas horas para carregar. Eu sozinho, eu fiquei meio dia batendo lá. Como que enche esse caminhão, Domino? Oi? Como que carrega esse caminhão? O caçamba é o seguinte, o caçamba sempre carrega por trás. O caçamba... Pega a madeira... Isso, pega a mão... Deixa eu fazer uma mão. Deixa eu ver se é mão de trabalhador mesmo. Mostra lá para os jurados. É com a mão que você pega a madeira. Entendi. Doutor Jeffries, que a gente possa... Eu estou... Eu preciso falar, por favor. Não faço pedir novamente para o senhor não me interromper. Doutor Jeffries, O interrogatório é um meio de defesa, é um meio de prova, mas tem que ter relação com o processo. O senhor já faz o interrogatório dele, quero crer que cerca de meia hora ou mais. Até o momento, me parece que ele não falou nada que tenha relação alguma aqui com o processo. Então, eu peço para o senhor que faça perguntas diretas, objetivas e que ele responda, não o senhor. Do contrário, eu vou entender que o senhor não tem mais perguntas e eu encerro por aqui. Ok? E também, atendendo ao seu pedido, o pato é público, todos podem assistir, eu percebi que tem familiares da vítima, do réu, que é perfeitamente natural, perfeitamente normal. Eu só peço a gentileza que não se manifeste. Então, ele responde as perguntas, o advogado faz o trabalho dele, a gente faz o nosso, até que não tenhamos aqui qualquer tipo de problema em relação à plateia. Eu não quero, efetivamente, pedir que ninguém saia. Então, a plateia, daí, só se restringe a assistir, por favor. Romildo, então você enche o caminhão? Isso. Enche o caminhão e vai para onde? Para o picador. Que horas você chega no picador? Como o meu caminhão deu entrada de ar, era para eu ter chegado rápido, aqui do portão até lá no picador, em torno de 30 minutos. Mas, daí, deu entrada de ar, eu cheguei lá, 20 para as 4. 20 para as 4? 20 para as 4. Conta para nós, quando você entra no picador, como que é? Tem um portão largo, um portão não muito largo, tem que passar por onde? Conta para nós, como que é a dinâmica, a entrada desse picador? No picador, você chega, tem o portão normal, você chega, pesa o caminhão. Tem um controle nessa entrada? Tem. Como que é? Chegou no portão, entra quem quiser, ou já tem um funcionário ali, já tem uma entrada? Tem um funcionário logo em seguida. Pode entrar com o caminhão descarregado? Não, só carregado. Carregado, o caminhão estava carregado? Carregado. Então, você se identifica ali para uma pessoa? Já tem o teu cadastro, bate a praca, já sai teu cadastro. O que vai nesse cadastro de informação? Vai praticamente tudo, endereço, endereço que você tem, nome de pai, de mãe, é um cadastro sim, meio normal assim, sabe? Aquele caminhão que bate a placa, confere a placa, está no teu nome? Está no meu nome. E o senhor entra, prossigo. Então, eu pesei meu caminhão, daí você pega uma via, um papel, pesou o caminhão, pesei o caminhão, logo em seguida, parei o caminhão. Eu quero entender o seguinte, anda bastante até entrar nessa fila? Não, logo que eu pesei o caminhão, eu andei o máximo 10 metros, acho que nem isso, que daí já virei assim, e já parei o caminhão, logo em seguida. Conta para nós, enquanto se para o caminhão, o que você faz, o que acontece dali para frente? Então, eu parei o caminhão ali, estacionei, eu era um cara dos últimos, dos últimos das filas, do último da fila, depois chegou mais um caminhão atrás de mim, mas eu era um dos últimos. Parei o caminhão ali, e foi rápido, parei uns, não foi acho que uns 5 minutos por aí, menos, parei com o caminhão ali, o Valdinei estava descarregando, estava praticamente descarregando, estava já, estava descarregando lá. aí a hora que eu parei com o caminhão ali, meu caminhão tranquilo, parei, tossegado ali, a hora que eu parei o caminhão, o Val desceu do caminhão dele, e mediu o meu caminhão, e veio. Veio até o caminhão da frente, no caminhão da frente, ele parou, e conversou, eu não sei se foi com o Jackson, ou foi com o ajudão dele, mas foi rápido. Com as duas, três palavrinhas ali, e já dirigiu, pediu assim, para mim, com aquela cara, brabo assim, e veio para o meu lado. Aí eu peguei e olhei para ele sim, e ele já veio, 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 e veio para o meu lado. Ele parou só no caminhão do Jackson. Aí a hora que ele, que ele veio para o meu lado, eu abri o porta-luva, peguei o revólver, coloquei no bolso, e falei, agora ele vai vir para me matar. E saí na frente, pela porta do caminhão assim. A hora que ele, que eu estava saindo da porta, ele já veio já, e falou para mim, você que comprou arma para me matar, eu falei, cara, eu não comprei arma para matar ninguém. Ele falou, então você vai ver o que vai acontecer agora, com você. Você vai ver, eu vou te matar. E levou a mão para trás. A hora que ele levou a mão para trás, eu me lembro que eu, dei o primeiro tiro. e eu estava na porta do meu caminhão. Você chega, você desliga o caminhão? Desliguei o caminhão, todo normal. Você conta que o primeiro caminhão era o dele. O primeiro caminhão era o caminhão que o Val estava, ou era o caminhão dele? O caminhão era dos altinhos. Na verdade, eu não sabia que ele estava naquele caminhão lá. Então quando você chega, você olha os caminhões da fila? Eu cheguei, eu cheguei, parei com o caminhão, olhei, o normal, você chega assim, e você não, a maioria não sai dentro do caminhão, você fica dentro do caminhão, permanece dentro do caminhão. A pergunta que eu faço, senhor, quando você chega, você vê os caminhões, passa pela tua cabeça, o Val está naquele, ou naquele caminhão? Não, não passou pela cabeça, não passou pela cabeça, porque o caminhão não era dele. O caminhão era dos altinhos, podia ser, o seu zaltino, como podia ser o filho dele, que trabalhava com os caminhões. Qual que é o nome do filho do zaltino? Eu não lembro muito bem o nome dele, eu sei que ele se chamou de gordo. Mas o gordo e o zaltino usavam aquele mesmo caminhão? Sempre usavam. Usavam o mesmo caminhão. Quantos caminhões tinham entre o senhor e o caminhão do zaltino, que você falou que era o primeiro, já quase na balança, né? Então, entre o caminhão do zaltino e o meu caminhão, ele ia assim, fazia uma curva e tinha em torno dos, uns 20, mais ou menos. Uns 20 caminhões. Tinha algum motivo para o Val descer do caminhão dele e vir na tua direção? Não tinha nenhum motivo, porque eu cheguei, parei, permaneci dentro do meu caminhão. E ele já estava na boa para ir descarregar? Descarregando, já estava descarregando já, já estava praticamente lá, o cara quase chamando ele para ele descarregar. E o senhor vê nitidamente quando ele desce do caminhão e vem na tua direção? Veio na minha direção, só que daí, quando ele chegou, quando ele chegou próximo ali, ele conversou com, foi conversar com o Jackson. A partir de que momento que o senhor repara que ele está te olhando? Quando ele chega ali no Jackson, no momento que o senhor repara, olha, ele está me olhando. Então, na hora que ele desceu do caminhão, eu conheci ele. E a Valéria estava junto. A Valéria ficou dentro do caminhão, ele desceu do caminhão, mediu a minha direção e veio. Quando ele chegou, mais ou menos, em torno, mais ou menos, uns 5, 6 metros, por aí, ele foi conversar com o Jackson. Ah, ele para para conversar com o Jackson. Isso, mas foi rápido. Enquanto ele conversa com o Jackson, ele olha para onde? Olhando para mim. Ele, 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 a hora que ele saiu do caminhão dele, ele já saiu, colocou para mim e veio. Entendeu? Veio, chegou no caminhão do Jackson. Perfeito. Então, se ele trocou umas duas, três palavras com o Jackson, que não dava para escutar, foi muito. Já veio a minha direção. Que momento que o senhor desce do caminhão? Quando ele desce do caminhão dele, você desce do seu? Quando ele para para falar com o Jackson, você já desce do seu caminhão? Que momento que você desembarca? Eu desembarquei, a hora que ele, que ele veio, ele saiu do caminhão do Jackson, estava praticamente os caminhões colados um no outro. Você tem que deixar bem coladinho para caber mais caminhão. A hora que ele desceu do caminhão, a hora que desceu do caminhão, desceu do caminhão, veio até o caminhão do Jackson. E dali, do caminhão do Jackson, a hora que ele veio, mediu meu caminhão, eu desci do meu caminhão. Desci não, fiquei na porta do meu caminhão. A hora que ele sai do caminhão do Jackson, o senhor desce? Isso, A hora que ele sai do caminhão do Jaxo, eu já abri a porta, a minha porta. A hora que vocês têm essa conversa, na porta do teu caminhão, na frente do teu caminhão, você quer entender aonde que se dá essa conversa, que ele leva a mão pra trás? Na porta. A porta, eu fiquei atrás da porta. A porta eu fiz como um escudo. Entendi. O que o senhor sentia naquele momento, que ele andou tudo aqui, quantos metros ele caminhou até chegar ao seu lado? De lá do caminhão dele? É. Era longinho. Você tinha 20 caminhões, só que ele, como eu fazia a curva, eu acredito que seja uns 200 metros. O que o senhor sentiu naquele momento que o senhor precisou descer do caminhão? Por que o senhor desce do caminhão? Com medo. Estava com medo. Estava com medo dele. O senhor falou que ele te olhava com uma fisionomia? Isso. Ele olhava com uma cara nervoso, com aquela cara bem bravo, e aí eu saí, abri a porta do caminhão e fiquei do lado da porta. O senhor disse que ele leva a mão pra trás? Levou a mão pra trás. É o mesmo ato, é a mesma conduta, é a mesma forma com que ele levou a mão pra trás lá, quando o senhor estava com a sua filhada, com a sua esposa, no golzinho? Isso. As vezes que ele levou a mão pra trás, foi duas vezes. O senhor sentiu medo? Com certeza. Agora estão querendo dizer que ele estava desarmado, ele não sacou a arma. Ele leva a mão nas costas, qual a intenção que o senhor vê? Qual que é a ação dele naquele momento? Ele leva duas? Ele leva uma só. Uma só. Uma ele ficou pra frente e a outra ele levou atrás. O que o senhor imaginou que ia acontecer? Eu imaginei que ele ia sacar uma arma. E o senhor sacou a sua? Eu saquei a minha. Onde o senhor adquiriu essa arma? Eu comprei. Quando? Eu comprei depois que eu fui embora pra fazenda Rio Grande. Nunca tive arma, depois que eu fui pra fazenda Rio Grande, eu comprei. O senhor se muda pra fazenda Rio Grande? Se muda pra fazenda Rio Grande. E continua trabalhando no picador? Não, na verdade, eu parei de trabalhar. Eu parei uns dias lá que eu estava mexendo na minha casa e como ele estava me perturbando demais, eu não estava evitando de sair, porque acontece o seguinte, ou vinha por dentro da BR, ou vinha por ali pra um barado. Aí se viesse por ali, é capaz de encontrar ele. Perguntar pro senhor, se ele não descesse do caminhão dele, se ele não viesse até a porta do teu caminhão, o senhor ia descer do seu caminhão, o senhor ia até o caminhão dele? Nunca, nunca, nunca. Eu não ia até o caminhão dele. Aconteceu isso daí porque ele veio até o meu caminhão. Eu não fui procurar ele, não. Outra pergunta que eu faço pro senhor, se ele não levasse a mão pra trás, fingindo estar armado, ou ir pegar uma arma, pra saber, o senhor teria atirado nele? Não, não teria, não teria, porque acontece o seguinte, como que vai atirar numa pessoa? Se ele chegasse ali e fosse aquele diálogo, o senhor disse que falou pra ele, deixa disso. Cheguei, cheguei a falar isso aí, aí ele olhou pra mim e falou pra mim, falou assim, você vai ver o que vai te acontecer agora. Se ele ficasse só no xingamento, como ele fez outras vezes, só na ameaça, só no xingamento, teria atirado nele? Não tinha atirado. Qual que foi o estopim de sacar a arma e atirar? Porque ele levou a mão pra trás. Você falou que sentia medo dele. Sentia medo. Ô Pedro, você é bem sincero, não tem problema em levar fama de bundão. Uma briga, você e ele, quem ganhava? Ele ganhava. Você tem vergonha em dizer isso? Não tenho. Você aguentava com aquele piá de 25 anos? Nunca, não aguentava não. Porque ele era forte, ele era forte e por isso que ele comprava as encrencas do tio dele. Esse jeito dele com você, porque ele também imaginava que você não aguentava com ele. Isso. Depois que você atira nele, o que você sente naquele momento? Ah, sinto remorso. Daqueles dias pra cá, minha vida virou um inferno. Eu quero entender o seguinte, você atira nele com vontade, você atira nele com coragem, você atira nele com medo. Eu quero entender o Romildo daquele momento sacando uma arma. Eu quero entender esse Romildo. Eu nunca tive arma. Nunca tive arma. A arma, nunca tive arma. Essa arma foi um revolvinho .22. E eu a arma nunca tive, não. Então, eu quero entender. Aquele Romildo que saca a arma, o que aquele Romildo sentia? Quem era aquele Romildo naquele momento? Então, medo. Só tinha medo. Tem vergonha de dizer isso? Um homem de 45 anos com medo? Eu não tenho vergonha, não. O senhor atira nele e vai pra onde? Eu se dirigi pra fazenda Rio Grande. Não, mas você teve que sair, né? Você tá fora do caminhão, você atira nele e faz o quê? Então, eu atirei nele. Aí, entrei no meu caminhão. Dei uma ré. Bati numa caminhoneta que tava atrás. Fui tentar sair pra frente. Bati no caminhão da frente. Dei umas três, quatro manobras e consegui sair. Se sair, aí a entrada é uma entrada única. A entrada que entra em cima da balança. Ela só entra. Ela não sai. Eu tive que dar a volta lá por baixo, lá. Pra poder sair. Com o caminhão lá. Saí lá por baixo, com o caminhão carregado. E fui pra fazenda Rio Grande. Vai pra fazenda Rio Grande? Fazenda Rio Grande vai pra onde? Se não é Rio Grande, eu abandonei meu caminhão próximo lá. Não na minha casa. Próximo lá, na rua. E liguei pra um sobrinho meu. Meu sobrinho levou uma moto e eu fui pra Garapuava. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. O senhor tinha consciência naquele momento que o senhor seria facilmente identificado? O senhor tá com o seu caminhão no seu nome, dentro do picador. O senhor tinha conhecimento que o senhor seria facilmente localizado, identificado? Com certeza. O senhor foi no picador com qual intenção? Trabalhar. O senhor se apresenta com advogado? Quando, como que foi? Quando que você procura advogado? Então, eu, na verdade, eu fui pra Garapuava, né? Aí, pós uns 25 dias, eu queria arrumar um advogado, meu irmão ou seu, que entrou em contato com o doutor. Daí, eu comecei uma conversada e eu... Foi na delegacia? Foi na delegacia. Me apresentei na delegacia. Contou o que fez? Contei o que eu fiz. Esse mesmo depoimento que o senhor tá dando hoje, você deu pro delegado? Mesmo. Foi preso? Não. Hoje eu tenho o terceiro depoimento. Nos três depoimentos, o que o senhor disse, pra delegado, pra promotor, pra juiz, sempre foi a mesma coisa? Mesma coisa. Você continua trabalhando com o que hoje? Continuo trabalhando com madeira. Mesma coisa? Mesma coisa. Esse daí é o Romildo no início da carreira. Romildo, tá vendo as fotos? Oi? Tá vendo as fotos lá? Tô vendo. Vamos passar bem rapidinho. Quem que é esse aí? Esse aí, quando eu comecei. Quem que é esse cara aí? Sou eu. Quantos anos de idade? Tava com uns... Dezenove, por aí. Aonde que é essa foto? Sombréia de Deus, aqui na sede. Batizado na igreja. Uhum. Essa aí é a primeira caminhoneta que eu comprei pra trabalhar com o Atidor. Quem que é esse? Sim, sou eu. Primeiro carrinho que eu comprei. É o segundo carrinho que eu comprei, sim. Esse é você, o Júnior e a neta. E a netinha. Aquele é o Júnior? É o Júnior e eu, em cima do caminhão lá, que eu tava carregando sucata. Pode parar aí. O que tá todo mundo se perguntando é... Por que isso aconteceu? Você, nos seus 45 anos de idade, sem passagem policial, sem registro policial algum, pai de família, matou uma pessoa. Por que que isso aconteceu, Roberto? Aconteceu porque... Olha... Ele já respondeu o que aconteceu, já respondeu porque ele fez, porque comprou a arma. Você quis matar? Não, nunca quis matar. Você se defendeu? Me defendi. Onde você tá morando hoje? Moro na Fazenda Rio Grande. O senhor compareceu em todos os atos do processo que foi obrigado a comparecer? Todas as vezes que eu fui convocado, eu vi. Todas as vezes. Não falhei nenhuma. Excelência. A defesa tá satisfeita, agradece e devolve a palavra, deixando todas as perguntas ao Conselho de Sentença. Muito obrigado. O Conselho de Sentença, alguma pergunta? Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer a pergunta, já que foi feita pela sua esposa, que houve, vocês falam que houve bastante ameaça por parte dele, inclusive uma situação que houve até uma lesão patrimonial. Por que você não procurou, não fez um BO? Então, no momento, na verdade, a gente nem... Até passou pra cabeça de feito um BO, porque o BO seria bom agora na justiça só, porque não vale muita coisa o BO. Entendeu? Na justiça seria bom agora, agora no momento seria bom o BO, né? É isso. Infelizmente, nem todas as vezes você consegue fazer um BO e você é protegido. Daí o senhor disse que adquiriu uma arma. Onde o senhor acostumava guardar esta arma? No porta-luva do meu caminhão. Ficava o tempo todo ali no caminhão? Isso, no porta-luva. Tinha o porta-luva botado dentro do porta-luva. E o senhor sabe quantas balas tinha essa arma? Que tinha na arma? Sim. Quantas? Sete balas. O senhor já tirou alguma vez, fora o dia do fato? Não, nunca, nunca tinha tirado. Sim, nunca tinha, nunca fez treino, nada, né? Você disse que na hora a vítima tirou a mão e você ficou com medo de ter alguma coisa. Você chegou na hora a ver alguma coisa na mão dele? Não, não vi. Só ele fez o gesto de pegar a arma atrás. Não vi. Então tá, é a última pergunta. Obrigada. É, como você, você nunca tinha disparado uma arma de fogo? Não. Foi um tiro bem próximo a queima-roupa? Foi. Foi um ou dois disparos? Então, eu me lembro que eu dei um tiro. Certo. Só que daí depois eu soube que saiu dois tiros da arma. Eu me lembro de um só. Você disse que você teve remorso. Você não pensou em ficar para ver o que tinha acontecido? Se você tinha realmente... Eu fui embora por causa do lixamento. Por causa que eu sabia que os parentes dele ali no picador são bastantes frequentos ali. Os parentes dele. Tio, bastante gente ali no picador. Se eu ficasse, eu ia ser lixado. E aí eu fui embora. Obrigada. Na hora que o senhor viu a vítima vindo, o senhor estava dentro do caminhão ou fora do caminhão? Estava dentro do meu caminhão. Estava... Quando o senhor deu o tiro, foi de dentro do caminhão? Eu estava no estrivo, eu já tinha descido. Eu estava próximo à porta. Eu tinha abrido a porta. Mas quando o senhor viu a vítima... Quando localizou a primeira vítima, ela estava vindo andando ou ela parou no teu caminhão? Que momento que você viu a vítima a primeira vez? A primeira vez? Quando ela desceu do caminhão dele e veio até o caminhão do Jax. Parou no caminhão do Jax e dirigiu até o meu caminhão. E como que estava a mão desde o caminhão... Oi? Como que estava a mão da vítima desde o caminhão... O caminhão estava parado atrás do outro caminhão, né? Mas a mão da vítima, quando estava caminhando até o seu caminhão estava o tempo todo atrás... Ou estava solta no início e depois, quando se aproximou, que a vítima colocou a mão atrás? A hora que ele chegou no meu caminhão. E daí o senhor estava fora do caminhão? Não, eu estava adriendo o caminhão. Quando ele chegou no meu caminhão, eu estava do lado... Eu estava adriendo o caminhão, do motorista. Na hora que o senhor atirou, foi dentro do caminhão ou fora do caminhão? Eu estava pulado de fora. A hora que ele veio... A hora que ele veio, assim, tipo, ele saiu do caminhão do Jacos e veio à direção do meu caminhão. Ele chegou ao meu próximo, assim, aí que eu abri a porta. Eu peguei a arma do porta-luva, botei no bolso, abri a porta do caminhão e saí. Obrigada, senhor. Quem? Mais alguém? Humildo? O senhor de sentença aqui me caminhou algumas perguntas. Eu vou replicar para o senhor. Preferiram não fazer diretamente no microfone. Para o senhor, enfim, era por escrito. Primeira pergunta é, diante de tantas ameaças, por qual razão que o senhor não foi a sua delegacia para fazer o registro das ameaças? O senhor, me parece, já respondeu dizendo que achou que não adiantava isso? Achei que não adiantava. E aí, no caso, o senhor entendia que o adequado era fazer o quê para se livrar das ameaças? Na verdade, eu não queria nenhum problema com ele. Eu fui até embora da Cachoeira por causa disso, como eu já falei, né? A pergunta que segue nessa mesma linha, né? Por que é que o senhor comprou, adquiriu essa arma? Como que eu comprei? Por que é que o senhor comprou? Por causa das ameaças do... As perguntas são em sequência, né? Então, primeiro perguntou se foram tantas ameaças, por que o senhor não registrou a ocorrência da delegacia? O senhor já disse que entendia que não adiantava. E daí perguntou por que o senhor comprou, então, a arma de fogo. Para se proteger. E era o meio que o senhor entendia adequado, então, em relação às ameaças. E a pergunta também que foi formulada para o Conselho de Sentença, de que forma que o senhor adquiriu essa arma? Ou seja, se o senhor tinha autorização para possuir e portar essa arma? Ou, em outras palavras, se o senhor adquiriu essa arma legalmente, de maneira lícita? Eu comprei a arma numa pessoa normal, assim, na rua, assim. Soube que estava vendendo, fui lá e comprei. De maneira lícita, então, é isso? Eu não sei se você pode dizer isso, mas foi do jeito que eu comprei. O senhor tinha o registro dessa arma? Não tem registro. Tinha autorização para portar essa arma? Não. Tá. Na sequência, por qual razão que o senhor foi com essa arma trabalhar? Oi? Por qual razão que o senhor foi com essa arma que o senhor adquiriu trabalhar? Você estava armado nesse dia? Por que eu estava armado? Para se defender. Para se defender no caso da vítima, é isso? Isso, porque foi tantas ameaças, eu acabei comprando. Pergunta aqui de outro integrante do Conselho de Sentença, sobre a arma. A pergunta é se a vítima andava armada, se o senhor tem conhecimento disso? O crowdfunding é o seguinte, que eu subi, que eu vi, eu vi ele com facão, ele me assou com facão e uma vez que eu estava passando, ele estava com espingarda na mão. Não sei se era depressão ou qual calibre que era. Passou e mostrou e falou assim, ó, aqui para você. Quando que foi isso? Foi antes do acontecido. Mas quanto tempo antes? Oi? Quanto tempo antes? Foi em torno de mais ou menos, depois do acontecido, uns seis meses por aí. Antes do acontecido. Tá, foi a única oportunidade que o senhor viu ele armado? Oi? Foi a única oportunidade que o senhor viu ele armado? Foi, foi a única oportunidade que eu vi ele com essa espingarda na mão. Tá, e que fim que deu essa espingarda? O senhor sabe dizer? Eu não posso dizer o que ele fez. Outra pergunta aqui é se depois que o senhor saiu de São José dos Pinhais, o senhor teve alguma informação de que ele ameaçava o senhor ainda? Oi? Depois que o senhor saiu de São José dos Pinhais, se o senhor teve informação de que ele ameaçava o senhor ainda? Na verdade, foi assim, tipo, eu saí de São José, fui para a fazenda. Daí fiquei na fazenda há dois meses lá. E daí, 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 onde é que aconteceu nesse correr do tempo? Daí, tipo, eu não vi mais para São José. Eu fiquei na fazenda Rio Grande. Mas aí o senhor não tem mais notícias de ameaça, então, é isso? Oi? Não, teve mais notícias de ameaça daí? As ameaças teve enquanto eu morava na Cachoeira. Entendeu? Tá, e Cachoeira era? Cachoeira em São José. Tá, mas depois disso, então? É, depois do... Daí, depois, eu fiquei dois meses lá, aí, não fiquei lá na minha casa lá. Aí não teve mais ameaça, essa pergunta. É, porque eu não morava mais ali, né? Não tinha como ele me ver. Isso foi quanto tempo antes do fato aqui? Antes do fato? É. Você perguntou da, 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 da espingarda? Não, não. Das ameaças? O que foi perguntado aqui, né, é que depois que o senhor saiu de São José, se teve notícia de alguma ameaça. O senhor já disse que não, certo? E aí eu perguntei, quanto tempo depois aqui que o senhor saiu de São José que aconteceu? Foi dois meses, foi em torno de, 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 de dois meses. Dois meses, em torno de quarenta e cinco dias por aí. Que eu encontrei, foi essa, dessa das vezes, porque eu não, não frequentava mais ali. Eu tinha ido embora dali, da, 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 da vila. Tá. É, outras perguntas que foram formuladas aqui por outro integrante do senhor de sentença. Se o senhor se sentia ameaçado porque não foi a delegacia, o senhor já respondeu. Uma segunda pergunta aqui, na mesma linha do que já foi perguntado para o senhor. Quantas vezes que a vítima ameaçou o senhor com arma? E o senhor disse que foi uma vez só com essa espingarda, não é isso? Com, 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 foi duas vezes. Uma com facão e a outra com essa, com essa, com essa, com essa espingarda. Fora essas duas vezes, não teve por parte dele, diretamente para o senhor? Não, daí, daí foi sem arma. Sem arma, ele só fazia, dessa vez da, 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 da. A minha fiadinha, nós não, não vimos arma, ele só fez gesto. Tá. O senhor disse que adquiriu uma arma por conta das ameaças. Então, a pergunta que foi feita aqui é se o senhor sempre andava armado, daí? Oi? Se o senhor sempre andava armado? Não, nunca andei armado. Não, tudo bem, mas o senhor adquiriu uma arma. Isso. Para se defender, se o senhor disse. Depois, depois eu andava com ela no portal do caminhão. Aí, andava todos os dias com ela, é isso? Não, todo dia, não. Eu só saía aquele dia, porque eu não saía. Eu fiquei, eu fiquei em casa durante esse tempo, trabalhando em casa. Lá na fazenda Rio Grande, eu estava, estava longe dali de São José. Lá não precisava. Mas, então, foi o único dia que o senhor saiu com essa arma, é isso? Oi? Desde que o senhor adquiriu a arma, foi o único dia que o senhor ficou com ela? Não, eu peguei a arma e levei para casa. Tá. Quanto tempo antes que o senhor comprou essa arma? Eu me mudei para fazer um erro grande, depois do acontecido, uns 30 dias. 30 dias. E a pergunta, então, nesse período que o senhor tinha a arma, o senhor sempre andava armado? É o que o jurado quer saber. Então, eu peguei a arma e deixava dentro do porta-luva do caminhão. Nem sempre eu saía com o caminhão, eu saía mais de carro. Próxima pergunta, né? Se a vítima tinha alguma arma no dia e se foi encontrada depois uma arma no local? Eu não sei, só se eles tiraram dele, porque a hora que estava lá, eu saí e fui embora. Eu não vi. Se tinha alguma arma lá... O senhor não sabe informar isso? Consumiu. Tá. Próxima pergunta, se o senhor estava com medo, por que razão que desceu do caminhão? Oi? Se o senhor tinha medo da vítima, por que que desceu do caminhão? Eu saí pela porta, abri a porta, fiquei no estribo do meu caminhão, a hora que ele chegou lá. O estribo que o senhor diz aqui, que é aquele apoio? Onde você pisa, você pisa. Para subir, para descer, é isso? Isso, onde você pisa, para você poder trepar no caminhão. Tá, mas e por que aquele que o senhor ficou no estribo? Já fiquei no estribo, porque eu fiquei, já vi ele vindo, e ele era um cara forte, né? Um cara forte, eu não tinha nenhuma chance com ele, já estava sendo ameaçada dele lá, fazia tempos, né? E ele veio, eu tive que sair dentro do meu caminhão, porque senão eu ia morrer igual um cordeiro dentro do caminhão. Se eu pensei em se defender. Próxima pergunta, por que que o senhor efetou dois tiros? Eu já respondi. O primeiro tiro eu vi, o segundo eu não lembro, saiu. Eu nunca tinha mexido com arma, e era um revólver muito pequeno, eu não lembro. Eu achei que eu tinha dado um tiro só. O senhor não sabe responder, então, o porquê que foram dois tiros, é isso? Foi. O senhor imaginou que fosse um tiro só, é isso? Depois eu subi que foi dois tiros, mas eu, até em si, eu tinha achado que era um tiro só. Eu quero crer aqui que eu me referi ao próximo, né? Uma outra pergunta foi feita agora por outro jurado. O Diego, né? O senhor mencionou o Diego, é isso? Isso, o Diego. Sobre o Diego, em algum momento o senhor levantou a hipótese que ele estava mentindo, ou então aumentando as ameaças? Não. O Diego, na verdade, é o seguinte, ele ficava muito ali na Lorete, lá, nos parentes deles, lá, onde ficavam os cavalos. E ficava tudo junto lá, entendeu? Ficava o pai do Diego, ficava o Diego, ficava todo mundo lá. E aí ele ia em casa lá e falava. Porque acontece o seguinte, foi diversas vezes o Valdinei me parar na rua. Então, não tinha como não acreditar. Porque se eu não tivesse nenhum problema com ele, não teria problema, mas já tinha, já existia, já. Outra pergunta que foi feita aqui, desde quando o senhor andava armado, né? Que foi próximo da pergunta, já que o senhor respondeu. O senhor comprou essa arma 30 dias antes, é isso? E desde então deixava no seu caminhão e andava com essa arma, é isso? Isso. E também a pergunta, por que que nesse dia, então, o senhor estava com a arma, também o senhor respondeu, porque tinha medo da vítima, é isso? Foi? A outra pergunta que foi feita, desde quando o senhor andava armado, o senhor respondeu, 30 dias antes o senhor adquiriu, deixou no caminhão, com o caminhão. E por que que naquele dia em específico estava armado, né? Mas o senhor disse também que estava armado, porque tinha medo da vítima, é isso? Eu, na verdade, eu era, a arma era a minha defesa. Estava dentro do caminhão já, a defesa é minha. Fim, uma outra pergunta, que se a vítima também costumava andar armado, né? E o senhor disse que, em uma oportunidade, viu ele com uma espingarda, né? Fora isso, o senhor não tem como responder se ele tinha alguma outra arma, é isso, né? Isso, eu não tive, fora a outra, você está falando, a minha arma que eu adquiri foi essa aí. Não, não, eu digo a vítima, né? Eu perguntei para o senhor, no questionamento de outro jurado, a respeito da vítima, e o senhor disse, então, que foi uma única oportunidade que tinha uma arma de fogo, que seria uma espingarda, que ameaçou o senhor. E aí a pergunta que foi feita, que é próxima dessa, essa vítima costumava andar armado. Então, como o senhor disse que viu ela uma vez com uma espingarda... Isso. Não tem outras informações a respeito. Então, daí, quando eu vi com a espingarda na mão, eu fiquei apavorado. Não, ok, mas foi nessa oportunidade que o senhor presenciou ela com arma, e outra não. Então, que eu vi que ele com arma foi essa oportunidade. Uma arma de fogo, não. Pelo conselho de sentença, eu acredito que eu tenha feito todas as perguntas aqui, inclusive contextualizado a partir do que os demais questionaram. Ficou alguma coisa pendente? Fique à minha vontade, pode... Principalmente o pessoal que encaminhou por escrito. Eu consegui aqui exaurir tudo, não? Ok? Então, está ótimo. Aí, pode encerrar ali, por favor, Alton? Excelência. Pois não. A defesa tem um requerimento. Pois não, Alton? Estão boas as perguntas, e a defesa punga a pena que for ser juntada aos autos, cartadas. Está ótimo, o senhor pode aqui repetir as perguntas para ele, doutor, se há alguma... Não, eu entendo. É que, veja, doutor, o requerimento que o senhor faz é no sentido de imaginar que eu estou fazendo uma pergunta que não foi feita. Então, para que não tenha problema algum, inclusive porque as perguntas que foram feitas, como aqui se viu, são perguntas até de certa forma repetidas, né, doutor? Então, fique à vontade, o senhor tem acesso aqui, só que também são rascunhos, né? Não tem problema algum. Fica com toda certeza que acesso ao senhor, ao seu cliente, ao Ministério Público, assistência, aos próprios jurados, se quiserem ver também, não tem problema nenhum. Obrigado, senhor. Senhor Romildo Vidal Leite, realizamos aqui no dia de hoje o seu julgamento, ouvimos testemunhas, informantes, o senhor foi interrogado, deu sua versão a respeito do que aconteceu. Em seguida, o Ministério Público, assistência, fizeram a exposição do que entendeu e devido aos jurados, e da mesma maneira também fizeram seus defensores a seu favor. Afinal de tudo isso, os jurados chegaram a uma conclusão, e essa conclusão está presente na sentença, e agora faço leitura. Leitura é essa de maneira resumida, é um pouco extenso, mas depois o senhor terá acesso na íntegra, se assim desejar. Dessa forma, então, passo direto ao item 2, fundamentação, ao responder a série de quesitos. Os jurados chegaram à seguinte conclusão, a linha A, reconhecer a existência do fato, a linha B, atribuir a autoria ao réu, a linha C, não absorveram o acusado, a linha D, não reconheceram a qualificadora de emprego de recursos que dificultou a defesa da vítima. E tem 3, positivo. Diante do exposto, em atenção a assuntos do Conselho de Sentença, julga-se parcialmente procedente a acusação, a efeito de condenar o acusado, Romildo Vidal Leite, pela prática da conta prevista no artigo 121, caput do Código Penal. Ou, em outras palavras, uma condenação aqui para homicídio simples. Item 4, 263 da pena. Eu dispenso a leitura integral de seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, hora fixada em 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Eu dispenso a leitura dos demais itens, consignando apenas que, em vista aqui da soberania que se reveste em a decisão do tribunal do júri, determina-se o início imediato do cumprimento da pena, razão pela qual se solicita a gentileza que a secretaria é espécie para a deprisão e que a força policial, de igual forma, também lhe dê imediato cumprimento. Curitiba, do tribunal do júri, dia 12 de agosto de 2022. Ministério Público, assistência, alguma colocação? Pela defesa, doutores, alguma colocação? Alguma colocação pela defesa, doutor? O que a gente consta em ato, então, por favor, Alvaro, o desejo de recorrer do acusado. E dessa forma aqui, agradecendo... Pois não, doutor. Só acho que no microfone, por favor, doutor, só para deixar consignado. O cumprimento imediato de sentença, sabe-se que no tribunal do júri a sentença não é assim que funciona, até o tribunal já vem reformando reiteradamente o seu modo de decidir, né? Isso com todo o respeito, o senhor sabe, que nós temos pelo senhor. Mas não é o caso do cumprimento imediato de sentença. O tribunal mesmo já vem reformando inúmeras decisões. O senhor nesse sentido. Está certo, ministério público, assistência, alguma colocação em relação a esse ponto, ou dispensa? Também no microfone, por favor. A decisão está colocada, bem fundamentada, e se a defesa entende que efetivamente não prospera o cumprimento imediato, cabe às vezes o responsável está abençoado para obter, eventualmente, sua pretensão. De forma como o ministério público manifesta pela manutenção da decisão na forma como... A assistência, alguma colocação? Apenas reitero, ministério público. O tema realmente é controverso, pende um recurso extraordinário com repercussão geral no Supremo, e lá é que será dada a palavra final em relação a isso. Até que isso aconteça, cada juiz tem a possibilidade de decidir da maneira que entende adequada, a partir do que se vê no processo. Eu, na interpretação que faço da Constituição e da previsão que tem no Código de Processo Penal, entendo que, a partir do momento em que o júri condena, o início imediato do cumprimento da pena é a medida que se impõe, razão pela qual, então, conforme aqui é fundamentado, com maiores detalhes na sentença, que fica disponível a quem quiser fazer a leitura, assim se mantém. Eu agradeço a presença do Ministério Público, a assistência, a defesa dos servidores, a escolta policial, o serviço especializado, em especial dos jurados, ao próprio acusado, ao público que os acompanha aqui presencialmente, também pela internet, e na ausência das considerações, dou por encerrada a presente sessão. Eu agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.